Boa noite, minha senhora, boa noite, sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do É Culpa do Signo, esse podcast, videocast original do Deboche Astral, em parceria com a Dia Estúdio, em que a gente sempre chama um convidado aqui pra gente poder, né, debochar dele e do signo dele, e também pra gente botar a culpa no signo que a gente tem que fazer valer, né, o nome desse programa aqui. E se você tá assistindo esse pela primeira vez, que hoje a gente trouxe uma pessoa muito famosa, né, de repente tá aqui, você que é fã, olá, boa noite, prazer, eu sou o Victor, você pode voltar e assistir ou ouvir todos os outros episódios, porque a gente já passou por todos os signos. São 12 signos, esse é o 12º episódio, faça as contas. E se você já está acostumado aqui com essa pataquada que a gente apresenta e chama de programa, você sabe que eu não estou sozinho aqui. Eu não teria como fazer esse programa, principalmente vindo do Deboche Astral, sem ele, que é esse homem lindo, loiro barra ruivo, incrível, inteligente. Olha só, é sobre você que eu estou falando, Rafael Brunelli. Eu, gente, pensei que era, sei lá, sobre qualquer outra pessoa, mas... Ah, quem seria? Claro que eu estou falando de você, a fadinha do YouTube. Boa noite, amigo. Boa noite, amigo. Amigo, chegamos no último episódio dessa temporada. Você está triste? Eu estou triste, estou brocochuzinha. Eu estou brocochuzinha. Estou meio aliviado também, né, que depois de 12, estou brincando, não estou aliviado não. Aliás, já queria avisar que esse é o último episódio desta temporada. Porque no começo do ano que vem voltamos, porque somos filhos da Deusa. E é Natal, Ano Novo, né, gente? Não dá pra eu ficar mandando a galera da Di Estúdio abrir aqui no dia 27 de dezembro. Apesar do Rafael, que é o ascendente Capricórnio, que iria trabalhar, inclusive, no dia 25. Se a gente pudesse fazer os signos na virada, fazendo uma live na virada, estava aqui. Pode fazer. Ação panhota. Pode fazer, faz sozinho. Abre na sua casa e fique à vontade, que eu tenho mais o que fazer. E você que está assistindo também. Mas hoje, pra gente poder encerrar, vocês perceberam que a gente fez desse programa aqui um lugar completamente diferente do que a gente já tinha feito em tudo. Na história do Deboche Astral, tanto é que a gente começou com Sagitário. E a gente vai terminar falando de um signo que, geralmente, as pessoas até esquecem um pouco, né? Quando vão falar dos 12 signos. Porque ou a pessoa tem ranço, acha que é um signo chato. Ou a pessoa simplesmente não sabe que existe, né? Mas hoje a gente vai falar de virgem. O que você acha sobre virgem? Você gosta, Rafa? Eu amo, ainda mais que é o meu oposto complementar, né? Exato. Então, assim, eu gosto bastante de virgem. Eu também gosto muito. Desde o primeiro vídeo do Deboche Astral, a gente… O primeiro vídeo do Deboche Astral, a gente fez um top do sexo, você lembra? É verdade. E aí, virgem, tá no top 3. Quem diria? Mas pra gente poder falar desse signo, assim como rolou com o Aquário, a gente pensou. Não tem como a gente chamar qualquer pessoa de virgem. Porque se eu chamo um virginiano chato, ele vai sentar aqui na frente, eu vou conversar com ele. E eu vou estar jogando conversa fora, que a pessoa vai ficar ali com óculos, tentando me converter pra alguma coisa. Agora, eu falei, não. Eu conheço um virginiano que pode ser um presente pro público, você não acha, Rafa? Porque é o virginiano da bagaceira, entendeu? Uma bagaceira gostosa. É o virginiano que veio pra provar que não é porque você é virginiano que você não pode aproveitar a vida. Você não pode ser inimigo do fim. Você não pode... Olha que bonito, tem uma frase, que a gente aqui é sempre amigo do roteirista. Um beijo pro Arthur. Então, assim, tem uma frase aqui linda, que é assim... Vou te chamar, tá? Não mostra ele ainda, não. Vou te chamar. A gente trouxe aqui esse homão, que tá chegando com o motor acelerado, descendo a ladeira e sendo inimigo do fim. Ele que não nega um amor sem lei. Matheus Carrilho! Oi, gente! Ai, que delícia! Ai, que lindo! Você vê que o virginiano já chegou empolgado. Oi, gente! Meio fá menor. Amigo, obrigado! Obrigado vocês pelo convite. Boa noite, amigo. Que lindo! Falando sobre signos, né? Não entendo tanto sobre signos. Sou virginiano, gosto de ser virginiano. Tenho ídolos virginianos, então... Ídolos virginianos? Isso. Beyoncé. Só isso. Michael Jackson. Fred Mercury. Fred Mercury, olha aí. A coisa do bigode vem do Fred Mercury ou não? Não. Veio do meu pai, que ele tinha um bigodão quando eu era criança. E eu achava o bigode dele o máximo. E aí, eu decidi... E bigode combina tanto com você, né? Combina. Você até é um que amante latino? Eu também acho. Acho que foi uma coisa que complementou muito o visual. E ali no início da minha carreira, eu queria alguma coisa que fizesse eu me destacar, né? Falei, cara... Mete um bigode! Exato. Mete um bigodão. Pra não ser só a bicha branca. É, pra não ser só a... A bicha cafajeste, a gente gosta. É, você gosta, Rafael? Aham. Entendi. Rafael também tá com o bigodinho, ó. Ah, mas você tá com o bigodinho safado lá também, ó. E a camisa, a parte de cima dele também tá uma coisa sexy. Gente, olha... Para, pelo amor de Deus! Ele veio numa estética Matheus Carlinhos. Eu vou abrir. Ah, e... É, então... Se você tirar, eu vou ter que tirar também. Rafael, tira agora. Gente, é isso. Tira agora, vamos lá, gente. Que é a audiência. Ah, não acredito. Obrigado, viu, por ficar trazendo essa audiência. Obrigado por ter vindo, que a gente sabe aí que... Quando a gente trair gente famosa, a gente dá música. Aí tem fãs. Você tem, assim, os fãs que... Pra onde você vai? Tem a pessoa comentando. A mim teve um fã que ele descobriu onde eu morava. E ele sempre, tipo, todas as vezes que eu voltava no domingo, pós-show, né, da cidade que eu estivesse fazendo, ele tava na porta do meu prédio. E aí, foi uma situação que ficou, assim, estranha. E a gente teve que... Porque a pessoa acha que tá sendo muito legal. Aí você fala, assim, não tá sendo legal. Eu tô quase botando a polícia. Para de ser louca! Eu tô quase indo registrar um boletim de ocorrência. Que é o mínimo, é o mínimo. Eu contei aqui um dia que... Eu desci pra pegar uma pizza e o menino tava lá sentado. No saguão do prédio. Do prédio? E aí? Aí você faz... E era um prédio no centro, era ali no início da carreira. Então a coisa ainda tava, não tava tão boa. Entendi. E aí, meio que liberava um acesso e tudo mais. A gente achou estranho, conversou com ele, né, pediu. Encarecidamente. Ele não achou muito bom, porque depois eu vi que o perfil do fã-clube foi excluído. Gente! É isso que ele falou. É assim, não invada a minha casa. É o mínimo, é o mínimo. E ficou chateado, e excluiu o perfil. Mas daí é o problema dele também, né? Porque você ganhou tanto com essa chateação, que ele nunca mais foi na sua casa. Sim. Então é isso. Tem gente que não adianta você chegar e pedir tranquilamente, entendeu? Tem gente que você tem que virar e falar. Pare de ser doida. Não bata na minha casa. Amigo, saia daqui. Olha, a gente vai hoje fazer uma grande pataquada com você, entendeu? Já te peço desculpas, desde antemão, entendeu? Você tá pedindo muita desculpa, o que vem aí? Então, se eu tô pedindo, você tem que saber. Essa roupa se sujar, tá tudo bem? Ai, meu Deus. Exato. Você tem muito apego a esse bigode? Tô brincando. Amigo, a gente vai falar hoje... Virginiano, hein? Então, a gente vai falar exatamente sobre o seu signo. Você se acha muito, Virginiano? Eu me acho... Em algumas questões. Por exemplo, eu não me acho organizado. Não sou aquela pessoa assim, que você vai chegar na minha casa e, meu Deus, tudo vai estar no lugar, não. Tipo, eu sou até um pouco bagunçado. Só que, com o meu trabalho, eu tenho uma dedicação imensa, assim. Eu acho que eu tô, por exemplo, o meu disco. Eu tô há quase dois anos fazendo o meu disco. E ele tá chegando no processo final agora. Então, eu acho que nesse campo, assim, do que eu quero mostrar pras pessoas e do que eu quero levar pro público, existe uma dedicação imensa que acho que vem do signo. Que fica aí, sendo perfeccionista, até achar que tá bom o suficiente. E louca, 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 louca. Ela sai louca, acha que nunca tá bom e sempre tem alguma coisa que pode melhorar. É isso, é disso que eu gosto, entendeu? Gente louca que assume que é louca. Que tá cheio de gente louca se achando normal. Gosta, sim. Que todo mundo sabe que, apesar da gente achar que virginianos são muito sérios, na verdade, é um bando de gente control freak, fingindo que é legal por trás de um óculos, mas tá tremendo. Então, a gente vai fazer com você o nosso quiz, que é exatamente pra gente descobrir o quão virginiano você é. A gente, eu digo, não só eu, Rafael, e quem tá assistindo em casa, mas você também. Que aí, de repente, se alguém te pergunta um dia, você se acha muito virginiano? Você vai falar, olha, Deboche Astral fez o quiz. Segundo teste do Deboche Astral. Eu sou tantos por cento. E é um teste sério, passou pela ABNT, tudo certinho. Exatamente. O que é a ABNT, Rafael? A Sessão Brasileira das Normas Técnicas. Isso! Toma, ela tá estudada. Ela é estudada. Ela é mesmo, você vai ver. Ele é um poeta. Quando acabar o programa, você vai falar assim, nossa, acho que eu vou chamar o Rafael pra fazer uma collab. Isso não é collab como chama? De músico? Um feat. Eles, de repente, escrever, no meio de uma música, entra o Rafael declamando. Você vai ver só. É que nem aquela música na Vitória, que entra a Rita Rita. A Fernanda Montenegro, que entra na música do Emicida, vai ser o Rafael Brunelli. Então, a gente vai começar esse quiz. Você está preparado? Tô. Então, com vocês agora, o nosso Quiz Astral de Virgem. Roda a vinheta. O nosso Quiz Astral funciona de tal maneira que você vai ficar embasbacado. Eu só quis usar umas palavras difíceis, que eu acho que eu tô do lado de um virginiano, a gente tem que se esforçar pra ver um machado de Assis, entendeu? Um negócio aí muito forte. Mas ele funciona assim. Eu vou te trazer situações, entendeu? E você vai se colocar nessas situações. E sempre vão ter duas alternativas. Eu vou falar, em tal situação, você é mais isso ou mais aquilo? Você faria isso ou faria aquilo? Você prefere? E aí você me diz. E se você escolher a alternativa que é mais virginiana, você vai pontuando. E aí, no final, a gente soma esses pontos e descobre qual é a sua porcentagem virginiana. Tá. Entendeu? Lembrando que você não precisa tentar acertar. Você precisa ser sincero. Então você... O que vale é a sinceridade. Sempre. Na vida. Na vida. O que vale é a sinceridade. A verdade vos libertará. Já diria. Tem que acreditar. Tem que acreditar, exato. Pra colocar no mundo, tem que acreditar. Entendeu? Que lindo. Tá vendo? Dia de poeta, gente. Eu tô ficando apaixonada. Porque eu tô assim, ó. Ai, Matheus, para. Para. Mas é porque Matheus é um poeta. Amigo, não se envolva com músicos. Eles sempre... É, vem que esse papinho tem que ser verdade. Você já saiu com músico? Você sabe como é que é. Você começa a sair, a pessoa... Canta uma musiquinha na sua orelha. Uma vida entumece na hora. A gente que é emocionado, lógico. Você acha que eu não vou ficar... Ai, Matheus. Lógico. Não caia nessa. Isso aí é igual se relacionar com o canceriano. É problema. Com o peixe também. Então, pronto. Não se relacione. Não se relacione com ninguém. Seja sozinho e... E viva a sua vida. E viva a sua vida. Vamos, então, para a primeira pergunta? Vamos. Primeira pergunta. Na hora de gravar um clipe, bem específico, você prefere... Tocou na minha ferida, gravar clipe. Tocou na... É a sua ferida? É uma coisa que eu amo, né? Amo gravar clipe. Ama. Amo. É uma das coisas da minha profissão que eu mais gosto. É, por quê? Porque eu penso em tudo, assim. Tipo, desde o roteiro até figurino, até o roteiro... O roteiro, já falei, né? É, mas pensa no roteiro duas vezes. Exatamente. Ele pensa no roteiro duas, três, cinco vezes. É ótimo que você já está respondendo a pergunta. Porque, assim, as duas alternativas são... Na hora de gravar um clipe, você gosta de ter todas as ideias analisadas antes de colocar tudo em prática. Então, tudo muito bem pensado. Vamos pensar de novo, vamos repensar e volto no roteiro. Ou é o tipo de gente que... Ah, não, tá tudo bem. Vamos lá. E na hora a gente se vira, as ideias vão aparecer. A gente faz. A primeira alternativa. Claro. Óbvio. O pessoal que pensa no roteiro duas. Nossa, até porque videoclipe é uma coisa cara, né? Então, baby. Ou dá certo ou dá certo, assim. Porque se der errado, no meio do clipe você já sai chorando. Às vezes já quer se tacar no chão. Já aconteceu isso de... Poucas vezes. Mas quando eu percebi ali no meio da gravação que a coisa não ia ficar boa, eu murchei. Eu murchei, assim. Murchou? Murchei. De já não funcionar, de já não me dar bem com a câmera. Porque é isso, assim. É um dinheiro que... É um investimento alto, né? E a gente quer que dá certo, né? Porque é o lançamento, é o que vai potencializar a música. Então, ser um virginiano na gravação de um videoclipe é uma coisa bem importante. Pra que tudo esteja mais no controle possível. Gente, olha. A gente deveria dar 30 pontos. Só com essa resposta. E até quando a música não é sua, sei lá. Vou gravar um feat, me convidaram. Você também é criterioso nas escolhas? No que vai ser? No que vai gravar aqui? E sou criterioso, é, no meu papel ali, né? Porque acho que o cuidado com a imagem é muito importante, né? Então, você tem que saber muito onde é que você tá se metendo. Claro. Então, eu sempre tenho esse... Eu já ia te chamar pra um feat, não vou mais. Se você me ver cantando um dia... Você sabia que a gente gravou uma música? Gravou? É, a gente e eu, né? Eu e minha alma. Eu gravei uma música, eu ia fazer o Deboche Sessions. Olha que ideia ótima. Vou contar. Eu ia fazer um Deboche Sessions. Tipo o Lude Sessions. Exato. Que a gente fez a música de cada signo, pegamos trechos, entramos em contato com os artistas pra ter essa liberação. Priscila Alcântara, infelizmente, não liberou, mas os outros liberaram. A gente fez a música, aí um produtor foi, produziu, lindo, gravou. Jura que aconteceu isso tudo? Fui lá, fui gravar. Amigo, a gente tava fechando a locação já, fechando tudo. É, eu cantando... Como é o nome daquela música? Penhasco. Penhasco. Mas penhasco era qual signo? Câncer. Câncer. A música é a pessoa que não canta, né? Essa voz de Regina Roca. Aí eu fui e o produtor terminou e me mandou. Quando ele me mandou, eu ouvi. Aí eu ouvi, aí eu parei. E ele escolheu só penhasco, né? Não, imagina, era penhasco, a queda, a barilha. Faz uma palhinha de penhasco pra gente. Eu sei quem chora! Fazer isso não. Aí eu fui, eu ouvi. Aí eu parei e fiz assim, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Aí eu ouvi de novo. Aí quando eu ouvi de novo, eu pensei, jamais. Aí eu mandei um áudio pro produtor falando, amigo, é o seguinte. Tem tanta coisa que eu quero mudar nessa música que não vai valer a pena nem eu falar pra você. Porque a primeira coisa que eu mudaria é quem está cantando. Não tem condição. Eu mandei um áudio pra ele falando, alguém tinha que ter me avisado, alguém tinha que ter me parado. Sabe, chegar e falar assim, amigo, não faz isso. Não tá bom. Não vai por esse caminho. Você entendeu? Porque se eu for, assim, e eu nem sou virginiano. Eu já fiz tanta merda na internet. Mas ó, foi prometido. Mas era bem que você teve essa noção, né? Foi prometido no primeiro episódio deste podcast que no último você mostraria essa música. Então, eu vou mostrar no primeiro episódio da próxima temporada. E se eu não mostrar, é porque eu não quis. Eu acho que se o programa é meu, eu posso simplesmente me negar. Mas eu também... Eu achei que ia rolar um feat, tipo assim. Cada session ia ter você, feat, Luísa Sonsa, Penhasco, Câncer. Ah, isso é até você gata, né? Não, né? Se for um projeto bacana, a gente pode... Não é um projeto bacana, não. Quem já lançou um disco de signos foi o Xamã. Foi o Xamã. Que cada música é um signo, né? E sempre com uma pessoa... Um parceiro que tem aquele... Olha aí. Então, mas é isso. Mas o Xamã é cantor, né? É. Cantor. Ele deu certo. Maravilhoso, tanta coisa. Bom, mas só pra ver que eu que não sou cantor, não sou virginiano, ainda tive isso. Então, imagino você como um cantor, como virginiano, como um músico, olhar e falar isso tá muito ruim. É, só uma última coisa antes. Última como apresentador. É, tá ótimo. Cada um na sua e... Crescendo cada dia mais. Exatamente. Estourada. A mãe tá estourada. Tá estourada. É... Você tem um clipe favorito? Do seu coração, assim? Não que você ache que é o melhor, mas o que você fala? Ah, isso aqui, eu gostei tanto. Ah, eu tenho vários, assim. Quais? É... Banda Wall, eu vou falar... Nossa, cara, tem... E eu dirigi quase todos, não sei se você sabe. Os seus ou da Banda Wall? Todos. Quase todos. Quase todos. Tipo, eu colocava os diretores por trás, mas... Tanto que a história também da banda lá atrás começa a partir daí. Tipo, eu já meio que era engajado nesse rolê do audiovisual. E aí, eu pegava meus amigos lá pra filmar, pra fazer as paradas. Então, a gente fazia tudo ali com os amigos. E aí, eu acho que o da Banda... Gosto muito do Tô na Rua, que esse eu dirigi oficialmente, que foi o último. Junto com o pessoal da Plana Alto. E o meu... Esse último com a Glória, eu acho bem bonito, Noite de Casa. Ah, ele é lindo. Muito lindo. Meu favorito, já falei pra você aquela vez que a gente gravou. Eu amo privê. Privé, né? Eu acho... Não, não é privê. Não, é... Não nega. Não nega. Que eu chego dançando no salão. Pelo amor de Deus, girando com a rosa na... Eu acho uma coisa meio Sidney Magal. Tinha essa... Repaginado, entendeu? Tinha um negócio. Eu acho... E o musical também, né? Tão sexy. Meio musical. Eu acho, eu acho. Então, bom saber. Legal. Legal demais. Próxima pergunta. Na hora de tomar uma decisão, você é do tipo de pessoa que decide rápido, já sei o que eu quero, já sei o que eu vou fazer, ou você é daquele tipo que fica muito na dúvida? Ai, será? Mas e se eu... Mas será? E se... Será? A segunda? Você é o da dúvida? Dos. Menino, não me manda escolher um iFood. Não dá? Eu vou ficar uma hora lá. Porque eu falo, não, pera. Mas... Acho que esse aqui pode ser melhor. Não, mas será que a gente come massa? Não, vamos tentar um japonês? Aí eu vou pro japonês. Eu olho todas as possibilidades. Aí depois eu volto pro que eu tava achando. Aí depois eu me perco. Escolher filme. Mesma história. Mesma história. Até escolher, o sono já bateu. Claro, tipo, se tem uma coisa que eu tô querendo ver muito, nossa, vai estrear essa série. Meu Deus, eu já vou direto nela e acabou. Agora, se eu tiver ali naquela dúvida de não saber o que eu quero, o problema é quando eu não sei o que eu quero. Isso acontece com frequência? Com frequência. E aí, por exemplo, ah, nossa, hoje eu quero comer um poke. Aí eu vou lá, escolho o que eu quero comer e acabou. Mas aquele dia que eu tô com fome, mas não tenho noção por onde começar. E aí, assim... Você sabe que é péssimo pra quem tá junto, né? Isso aí sempre, né? Nossa, eu sou casado com uma pessoa assim, vou falar, olha, o que já aconteceu? Assim, quantas vezes o Vinícius demora tanto pra escolher que o restaurante fecha? Quantas já aconteceu com você também, né? Já, de mudar o horário. Quando você vê o horário, o restaurante que você tava escolhendo, ele sai lá da opção, né? E eu acho louco, porque não fecha na hora. Tipo assim, não fecha o aplicativo. Espera você terminar e quando você vai pra pagar, aparece lá esse restaurante fechou. É de proposta, eu acho. Pra falar, demorou, né? Que tem que atualizar, né? Eu acho, entendeu? É, então tá bom. Vou aceitar aqui que você é a pessoa que pondera as partes. Não é pra tudo, mas geralmente eu tenho um pouco de dificuldade com opções. Ah, entendi. O problema é ter opções. Ter opções. Se não tem nenhuma, vou tranquilo, não é que tiver. Mas se você me dá várias... Entendi. A gente vai ficar lá cinco dias. Entendi. Bom saber, você tá anotando, né? Isso aqui é bom saber. Aliás, se você tá assistindo esse quiz, saiba que aqui na descrição desse vídeo tem o link que você pode fazer esse quiz. Então você pode estar ouvindo o Matheus falar e fazer assim, gente, nada a ver isso aí. Porque essa é a resposta que não é virginiana, entendeu? Que tá aqui, daí você pode falar nada a ver isso aí, porque eu sou... já sei o que eu quero desde sempre. Então, problema seu. Você vai lá e coloca e você vai ser mais virginiana que Matheus. Próxima pergunta. A gente sabe que nas músicas e nos clipes e nos shows que eu já tive a chance de ir assistir e acompanhar, você se mostra uma pessoa que tem muito fogo. fogo assim, né? Uma pessoa sensual, né? Uma pessoa que tem aí um... Bota pra fora. É. Como você chamaria esse mel, esse borogodó, esse negócio? Borogodó. Borogodó é uma ótima palavra. É uma ótima palavra. Lá de... Como é o nome da sua cidade? Lá de Goianésia. Lá de Goianésia. O borogodó de Goianésia. O borogodó de Goianésia. Dos risca-faca que eu ia com as minhas tias. Olha isso aí, risca-faca, assim? É, minha família era do risca-faca. Que gostou. Nossa, então tem tudo a ver com o que você faz hoje também, né? Trazer essa... Super, amigo. Eu sou, tipo, ali... Aquilo que eu vivi no interior, né? No interior de Goiás, do Brasil. E de ver, sei lá, meu pai cantando pagode na porta dos botecos. Com os amigos. De... Também daquilo tudo que a gente consumiu na televisão, né? Nos anos 90 ali, então... Você tem quantos anos? Eu tô com 33. 33. 89, então. É. O bonde de... E aí o... Então é isso, assim. Eu sou muito o resumo do que... Dessa criança dos anos 90, criada no interior. O suco do povo brasileiro. O suco do povo brasileiro. Exatamente. Então, assim, você... Não, claro, a gente vai se glamourizando ao longo dos anos. Porque você vai tendo outras referências, outras vivências. Eu tenho 10 anos de São Paulo. Mas aquilo que a gente consome e aprende durante a nossa infância e adolescência tem muito significado pra gente, né? Uhum. Porque daí a gente vai pra terapia e fica falando... Isso aí é porque você assistia tal... Fica tentando curar aquilo lá o Reino da Vida. Se eu pudesse, seria emo e cor de rebelde até hoje. Até hoje. Você é meio rebelde, meio emo. Não sou. Eu sei. É, só que numa... Eu acho que eu abandonei os sonhos adolescentes recentemente, sabia? Foi difícil? Tipo, até um tempo atrás eu ainda tava na onda do tipo assim... Eu preciso realizar os meus sonhos adolescentes. Muito recentemente eu matei isso. Falei... Pra quê? Você tá indo atrás do quê? Aí você faz... Mas quando era adolescente... Realiza, realiza. O que você quer agora? Você não tem que cumprir nenhuma meta, não. 20 anos depois? Você tem que dar orgulho... Mas eu acho que tem gente que carrega isso pro resto da vida. Essa coisa assim do orgulho que você tem que dar pra não sei quem. De vencer do lugar de onde você veio. E às vezes você acaba não trilhando talvez ali uma possibilidade que tá na sua cara. Porque você tá cheio de... De referências que até já foram. De raiz te prendendo. É, gata. É isso, tá vendo? Isso aí é o tipo de coisa que você aprende na terapia também. Sim. Mas ó, então vamos lá. Que a pergunta é a seguinte. Você... Desviou. Total. Não tem problema. Não, quando a gente... Eu vou podcast por isso, né? Que você vai. Exatamente. O podcast é assim, ó. É tipo um programa de entrevista normal. Mas quando coloca o microfone desse jeito, a gente fica à vontade. E aí a gente vai pra tanto lugar. Mas a ideia é essa mesmo. Então você transparece isso. Essa sensualidade. Esse morogodó. Entendeu? Esse fogo. Só que quando você tá procurando um amor. Neste momento da sua vida. Assim que você já deve ter vivido algumas vezes. Você é do tipo mais racional. Começou a conversar com alguém. Aí já pensa. Hum, será que eu teria um relacionamento? Como é essa pessoa? Deixa eu analisar aqui um pouco mais. Ou você é o mais emocionado? Começou, a pessoa te pegou de uma maneira ali. E você... Ai, acho que eu tô cadelinha. Pra ficar e aproveitar e me divertir é a segunda opção. Mas pra ter relacionamento, eu sempre fui mais racional. Então se você estivesse procurando... Que é essa pergunta. Exato. Se você estiver à procura de um amor... Eu racionalizo. Eu vejo até onde aquela pessoa vai acrescentar na minha vida. Até onde isso vai se desenvolver. Pra saber também qual vai ser o futuro ali dos dois, né? Vai que eu tô perdendo tempo, né? Vai que eu tô perdendo tempo. Ou vai que esse boy aqui vai me enfiar num lugar que não é bom pra mim, né? É... Então tem muito disso, assim. Tem gente que... Sei lá, teve caras que eu me envolvi que foi uma delícia. Mas eu sabia que... Não vai ter futuro. Não ia ter futuro. E não ia ter mesmo, assim. Porque a gente era junto... A gente mais se estragava do que se complementava. Pra ter relacionamento sério, eu geralmente busco os complementares, assim. Que eu sei que vai... Acho que também me manter um pouco equilibrado. Entendi. Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Exatamente. Um beijo pra Di Ferreiro. Um beijo pra Di Ferreiro. É isso. Então, vou ficar com essa resposta que você é mais racional, analítico. Porque a gente que não é nada, a gente que é emotivo... Entregue. A gente que é entregue, entendeu? Eu não tenho essa. Teve tanta gente que eu só consegui pensar depois. Depois que eu já tava lá. Sabe quando você já tá na merda? Já tá afundada. Enfim, então... Ainda bem que você tem esse lado virginiano, que é um dos melhores. Próxima pergunta. Aproveitando, né, que a gente tá falando aqui de amor, de relacionamento. Você prefere pegar todo mundo ou prefere ter aí um contatinho fixo? Como eu te disse aqui no intervalo. Eu sou aquela pessoa, eu me organizei, assim. Quando eu tô solteiro, pego todo mundo. Tive poucos namorados. E aí, também, quando engatava um relacionamento, sempre era mais duradouro e tudo mais. Eu tô num relacionamento de oito anos. A minha... Ali na minha agenda, tava notado assim... Putaria até os 30. Depois, sossegar o facho. Sosseguei aos 25. A gente não manda na vida, né? Aconteceu... Gente, vocês gravaram essa frase, é um virginiano falando. A gente não manda na vida. Repete essa frase falando, a gente não controla a vida? A gente não controla a vida. Tá vendo? Eu falo isso, a vida é incontrolável. Mas esses cinco anos aí, tem que encaixar em algum outro lugar, né? Você tá... Tirou da agenda, ela já tava programada. Mas pensa, Rafael, foram cinco anos também que tanta coisa aconteceu de trabalho. Sim. Que, às vezes, é isso. Se você tivesse pegando todo mundo, talvez você não tivesse energia pra jogar no trabalho como você fez a partir dos 25. Sim. E eu também acho que relacionamento é sobre valer a pena. Você também tem uma relação, né? Instável há alguns anos. Então, você sabe que o que faz a gente permanecer dentro de uma relação é o fato daquilo ali valer muito a pena. Tipo, de você querer que essa relação vá à frente. Na minha relação, só vale a pena que o Vinicius é muito bonito. Aí eu acho ele tão bonito que eu penso, gente... A entradinha aqui, assim... Não, ele tem um negócio... Ele tem uns detalhes na vida. Põe o Vinicius que é atrás de mim. Isso. Põe o Vinicius no telão. Você acha mesmo que eu vou... De sunga. Que eu vou de de sunguinha. Você acha mesmo que eu vou dizer não pra esse homem, entendeu? A chance de eu não arranjar coisa melhor é enorme. E o Vinicius é ótimo. Te amo, viu, Vinicius? Um dia a gente podia fazer um especial Dia dos Namorados e aí trazer o Vinicius. Traz João também e o Igor. Isso. Traz Foquinha e o dela. Ai, que lindo. Mas, ó, como eu tinha te perguntado, você, na verdade... Nem que você prefere pegar todo mundo até um contatinho fixo. Você prefere seguir a tua agenda. Seguir a minha agenda. Mas pensando que a sua agenda te deu um baile aí que com 25 você já foi, eu acho que você prefere ter um contatinho fixo. Um contatinho fixo. Mas, por exemplo, ter um contatinho fixo que pega todo mundo junto com você. É, Rafael é não monogâmico. É isso, Rafael? Você acha que essa é a solução? Não, não digo a solução. Eu digo que vai ser bom. É, o futuro. Eu acho que isso é bom também. Acho maravilhoso, entendeu? Inclusive, quem me encontrar em alguma festa e ver que eu tô beijando alguém... E quiser beijar na minha boca. Exato. Vem. 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 Vem que canto. Brincadeira. Você tá... Pode ir? Eu adoro. A gente tem que trazer mais músicos. Olha o Rafael, pode ir. Ah, gente. Rafael. Respeito o convidado. Exatamente. Na agenda dele, ainda está num relacionamento sério. Tá bom. Na agenda. Aí depois você se entende. Então, beleza. Quando a tour começar, a tour solteira, se um dia ela retornar, não pretendo... Não está na agenda, por enquanto. Todos serão avisados. Todos serão devidamente avisados. A minha assessoria vai entrar em contato. Eu vou dar a minha entrevista pro Léo Dias. Ah, vai ser lindo. Tô capiando no ombro dele. Exato. Que se entende você, não tem verdade nenhum. Faz tudo com a boca. Olha, então, amigo, eu acho... Tudo com a boca. O dia que eu assistir essa entrevista, eu vou te falar. Próxima pergunta. Quando você tem aí... Você tem muitos amigos? Você é uma pessoa que tem... Hoje poucos. As outras 30, né? Você sabe que... Dizem que o maior milagre de Jesus foi chegar aos 33 anos com 12 amigos. Lembrando que um traiu ele, né? Sim. Mas é isso. Agora que a gente tem a idade de Cristo... Sim. É... Sim, a gente traz referências católicas. Exato. Mas ele também é. Ele começou... Eu fui criado na igreja católica, então eu me sinto super próximo. E é ótimo que, assim, eu não vou te perguntar como você começou a carreira, mas foi dentro da igreja católica. Eu também comecei a minha carreira... Performando lá. Performando na igreja católica. Um bom coroinho. Como um bom brasileiro médio aí, a pessoa... Como? Mas quando você tem aí um dos seus amigos próximos, ele tá passando por um problema. Ele chega pra você falando... Mateus, tô aqui passando por esse problema. Você é o tipo de pessoa que dá o tapinha no ombro e fala... Olha, realmente eu não sei o que eu faria no seu lugar. É foda. Vamos beber. Sei lá, sabe? Qualquer... Quando você quer sair dessa situação. Ou você é do tipo que para e fala... Amigo, bora resolver isso agora. Já passa um PDF, já chega. Como é que a gente vai fazer? Você vai precisar sair de casa? Vamos lá. Tá aqui, abre o aplicativo. Depende. Porque hoje eu tô num outro momento da minha vida, assim. Que amigos não aparecem pedindo pra eu resolver problemas pra eles, assim. São Paulo é uma coisa onde todo mundo... Cada um cuida da sua vida. Cada um cuida da sua vida. Então daria por... Por isso que é a cidade do trabalho. Pela vivência paulista, eu acho que a opção um... A vivência de Goianésia. Mas a de Goianésia seria... Vamos juntar o bar inteiro pra tentar resolver a situação dessa pessoa aqui. Que é o que acontece até hoje. Voltei recentemente de lá. E tava lá resolvendo o BO. Exato. Minha mãe, filha, ela resolve o BO da cidade inteira, assim. Olha só. É um negócio que realmente a cultura do interior, ela é... Ela é muito ligada ao próximo, né? As pessoas se... Você sabe que eu tenho a impressão de que isso é o que faz com que a gente se dê melhor em São Paulo? A gente que vem de lugares assim, porque a gente acaba oferecendo pras pessoas, pros paulistanos, bem já de picô, a gente acaba oferecendo algo que é diferente do que eles estão acostumados. Então a galera que é muito fria... E aí a gente chega com um pouco mais de humanidade, entendeu? Olhando pra além do celular, além do computador, além do trabalho. E aí as pessoas se conectam um pouco. Nossa, você é tão simpático. Não, eu sou simpático, eu sou um ser humano. É diferente de muitos robôs. Eu olho no olho, né? Eu olho no olho, eu chamo pelo nome, eu falo, eu chamo de amigo. É um negócio que... Então eu vou dar esse ponto pra você. Eu vou dar B, eu vou dar B. É, porque daí, né, você... A sua essência é de resolver o problema. Sim. A sua skill paulistana tem que se adequar. Porque senão também a gente fica... Não, até se for mozão, o mozão tá pedindo ajuda. É claro que vai se toalhe, sabe? Eu vou perguntar sobre isso. Não corta a minha pauta. Eu vou chegar no mozão. Beleza, então. Próxima pergunta. Você vai lançar um trabalho novo. Olha que lindo. Você foi, você preparou, aí gravou o clipe, aí viveu todo esse processo. Aí preparou a música, tudo, o lançamento. Sabe, aquele grande lançamento que você já deve ter feito várias vezes. Você finalmente lançou. No momento em que você lança, seja sincero. Você fica muito feliz, lancei, está no mudo, vamos abrir um champanhe, vamos comemorar. Ou você ainda fica analisando tudo que foi feito, pensando, acho que eu faria isso aqui diferente no fundo. Sem dúvida, é nem uma B, cara. É impressionante. Eu lancei o 30 no YouTube e eu tô assim... E agora, hein? Meu Deus, o que será que as pessoas vão achar disso? Depois eu toco foda-se. Mais uma semaninha, pelo menos, de luto, de ter lançado. Entendi. E não consigo mais mexer. Exato. É um luto, assim. Tá no mundo, não pertence mais a mim. Mas você fica leu de arrependimento ou não? Amigo de saber se eu fiz a coisa certa. Tá. Você entendeu? Foi. Nossa, agora não tem como mais mudar, hein, gente? Agora foi. Agora não tem como voltar atrás. Às vezes vem um negócio assim, se eu tivesse um tempinho… É por isso que eu… Mas assim, sendo um pouco confuso na resposta, é por isso que eu demoro também pra colocar lá, entendeu? É porque… Pra eu não sofrer depois, eu já quero ter a segurança… A certeza de que você fez… Exato, a certeza de que tá lá do jeitinho que tinha que estar. É igual as músicas do disco agora. Elas estão chegando, eu tô da mix, né? Que é ali que é o processo onde a música já vai pra mão de outra pessoa, que ela só vai regular os volumes sonoros. E aí, eu tô sendo mais compreensivo, assim. Não tô… Porque eu também quero que seja leve. O processo. Exato. Já tá no final, a música já foi feita, agora são detalhes. Deixa os profissionais que entendem dessas áreas das quais você não entende em trabalhar. Entendeu? Virginianos bem trabalhados fazem assim. Você tá vendo? Eu controlo? Controlo. Até a hora que o filho já saiu da minha mão. Exato. Que aí… Porque trabalhar em grupo também tem dessa, né? Você tem que respeitar o trabalho das outras pessoas. Porque senão… Se você não respeita, é falta de maturidade, tá? Olha só, Idadeu, esse shade. Eu acho isso ótimo, porque assim, o grande problema de virginianos, no geral, é que ninguém nunca vai fazer como você. Então, quando você está trabalhando com outra pessoa, não adianta essa outra pessoa tentar te… Te moldar, porque você nunca vai fazer como ela. Porque só ela vai fazer como ela. Então, por que você me contratou? Entendeu? Como dá essa raiva? Mas então, já sabemos que quando lançar… Então assim, quando você lançar o álbum, eu vou te mandar uma mensagem falando… Amigo, meus pêsames. Vou mandar você lançou, espero que você fique bem. Não, não, esse álbum eu acho que eu vou lançar com muita felicidade, porque… Ai, meu Deus, eu só tô louco pra lançar. Então, quando sair… Não promete o que você não pode cumprir. Mas vamos torcer pra ser feliz. Vamos torcer pra ser feliz. Exatamente. Sem sofrimento, chega. Chega, sem sofrimento. Bom, ficou pra trás. Então, beleza. Próxima pergunta. Quando você tá num relacionamento… Tipo agora, que você tá num relacionamento há oito anos. Você gosta de estar presente, ajudar a pessoa no que ela precisava, demonstrar mesmo assim que você se importa, vamos aí, eu cuido de você, toda essa história? Ou, quando você tá num relacionamento, meio que… Olha, eu tenho coisas mais importantes pra lidar, então talvez eu não tenha tempo pra você. 100% a 1. 100% a 1. Eu sou ovo no ovo, eu sou igual a Pepita fala, é que é ovo no ovo, bife no bife. Se for pra nós se esfolar inteiro, vamos se esfolar juntos, se for pra vencer juntos, vamos vencer juntos também. Eu sou parceiro? Parceria. Eu sou. Eu ajudo mesmo. É, o meu boy, eu tô com ele, ele tá comigo. E é isso. E é isso. Porque também, né, se não puder ajudar… Exato, e a gente já fica aqui em São Paulo, mano. Tipo assim, eu morei aqui, sei lá, 5, 6 anos antes de conhecer ele já. É, que eu tenho uns 10 de São Paulo. E foi muita solidão. Tipo, era uma época em que o Instagram ainda tava engatinhando, então não tinha essa coisa hoje do acesso, né? Super, todo mundo vê a cara de todo mundo o tempo todo. Então eu passei uma solidão muito grande, assim. Foi muito mais difícil do que alguém que vem pra cá hoje. Então, assim que eu construí a minha familhazinha, sabe? O meu marido, os meus cachorros. Eu amo, né? Tipo, eu vivi isso na minha infância, na minha adolescência. Eu venho de uma família que foi super feliz, de um pai que respeitava muito a minha mãe. Então, eu aprendi isso dentro de casa também. Assim, o respeito de uma… De um relacionamento, né? Aquele. Ai, não, não. Mas é isso. Que é o mínimo, né? É engraçado isso, né? Porque a gente vai… A gente que ainda já tem mais de 30 e tal. A gente acompanhou muitas relações onde não existia o respeito, que é o mínimo, né? Tipo assim. E aí, quando a gente vive uma relação que você percebe que tem respeito, que tem troca, que existe um cuidado, que existe um objetivo. Eu estou com essa pessoa, eu quero estar com ela. Tem que aproveitar mesmo, né? Sim. Ainda mais no mundo gay, onde uma relação de oito anos é quase bodas de ouro. Você acha? A gente tem que cuidar mesmo. Então, que lindo. Gosta de estar presente e ajudar no que o seu amor precisa. Ai, que lindo, né, Rafa? A gente fica emocionado. Eu tô aqui, vários coraçãozinhos. Eu que nem uma senhora. A senhora nem sabe fazer coração, tadinha. Aquele aqui. Nem sei também, gente. A gente é velha. A gente é velha. Eu acho que é assim, ó. É, isso aí. Não, aqui parece que eu fiz uma chana. Pera aí. Ah, gente, eu não sei. Eu não sei o que fazer. Próxima pergunta. Qual dessas duas músicas que são suas, inclusive, que é o lado bom, né? Da gente trazer músico, porque pras outras pessoas a gente tinha que citar outras músicas. Quais dessas duas músicas mais te representam? Noite de caça, observando cada passo sem parar, seguindo o seu rastro por todos os lados. Ou Inimigo do Fim. Tipo, de segunda a sexta, não quero saber mais de nada, saio no domingo e nem volto pra casa. Deixa eu ver. Você sabe também que às vezes a gente compõe pra outras fases da nossa vida, né? Eu acabei de compor uma música que tá no meu disco, que é pra um relacionamento de 2013. Por quê? Os fãs me pediam... Só dar uma explicada rápido. Os fãs pediam muito assim, ah, a gente quer uma música de sofrer. Tu tem que lançar uma música também de sofrência, né? De corações partidos. A gente não quer só festa, não. Porra! E aí, pegou. E aí, pegou e eu falei assim, nossa, cara. Tipo, eu preciso de voltar, então, num momento da minha vida onde eu tava... Sofrendo. Sofrendo, né? E aí, eu voltei em outro momento pra poder compor o que eu acho que é uma das melhores músicas do meu disco. Vocês vão conhecer logo, em breve. Não vou nem falar o nome pra não ficar dando spoiler. E aí, mas é o que que acontece. Então, tipo, eu acho que tanto a Noite de Caça quanto a Inimigo do Fim foram pra outros momentos da minha vida. Tipo, a Noite de Caça, eu pensei muito realmente ali quando dava aquela sexta-feira ou aquele sábado. E você sai pra caçar mesmo, né? Você fala assim, hoje eu quero beijar na boca, hoje eu quero transar. Então, é muito uma brincadeira com isso, né? E tem essa história de São Paulo ser uma selva de pedra, né? Então, eu trouxe todas essas coisas lúdicas na minha cabeça, né? Do tipo, de um final de semana onde você sai, porque você quer realmente pegar alguém. E o Inimigo do Fim é aquele carnaval eterno, onde a gente nunca quer que acabe. Mas eu acho que ainda estou mais pra Noite de Caça, nas vibes, assim. Que eu tô numa vibe muito tranquila hoje em dia. A pandemia passou e eu… Atropelando. Atropelando. E eu criei também uma rotina um pouco menos acelerada com questão de evento. Então, agora dá mais tão… Digamos que eu tô um pouco mais amigo do Fim, entendeu? Entendi. Que às vezes o Fim chega… Exato. Eu sou o Inimigo do Fim. Eu sou essa pessoa, entendeu? Que às vezes eu vou em festa que eu não gosto e sai às seis da manhã. Aí um dia eu fui… Então, mas o que acontece? Eu também sou assim, é por isso que eu nem vou, entendeu? Porque eu sei que se eu for, amor, eu vou ficar, eu não tenho juiz. Essa estratégia é ótima. Eu não tenho juiz, então eu nem vou. Porque se eu for, aí eu vou ser Inimigo do Fim. Entendi. Mas vamos aceitar que a resposta é Noite de Caça, que deixa eu ter um ponto virginiano também. Próxima pergunta. Duas pessoas estão dando ideia aí no boy que você tá saindo, no seu namoradinho. Duas pessoas estão ali. Dando ideia, dando em cima? É, dando em cima, exato. Aí, qual delas te causaria mais ciúmes? Você é uma pessoa ciumenta? Você, tipo, tem um… Sou. É, um pouco. Mas qual delas seria mais pior, entendeu? Pra você. A que tá jogando um chaveco, convidando ele pra um after, sabe? Uma coisa, ah, não, vamos sair daqui, vamos pra tal lugar. Ou aquela pessoa que tá ali do lado, aconselhando ele, dando dicas sobre a vida. Falando assim, sobre uma maneira de viver. É profundo, né? Achou que ia ser só a pata quadra. É, achei profundo. Todo mundo acha. Acho que é a segunda. É, a pessoa que tá do lado… É, tentando… Porque o Felipe, ele é super inteligente, assim. Então, eu acho que talvez a segunda opção me amedronte mais, entendeu? Com a pessoa que vai acessar ele… Pela inteligência. Exato, por outros lugares. E não só vamos se acabar ali num rolê. É assim, uma coisa é você querer o corpo do meu homem. Outra coisa é você querer o meu homem por inteiro, entendeu? Exato! Vem entrar na mente… Essa é uma coisa que… Eu sou o contrário, na verdade, disso, assim. É, porque quando a pessoa chega com um papinho muito inteligente, eu penso… Luca vai ser tão bom que eu… Eu penso… Agora, quando a pessoa chega e é um homem muito bonito… Não, eu sou entretenimento. Eu sou por entretenimento. Eu sou por entretenimento. O meu boy fica com a parte ali do… Administrativo, do financeiro, entendeu? E você fica no entretenimento. Entendi. Pior que vocês têm essa energia mesmo. É. É, energia. Mas bom saber. Quer dizer, bom saber por quê, né? A quem se interessa. Um dia eu chegava, eu ia dar em cima do seu boy, da sua frente, falando… Vamos conversar de uma coisa séria, só pra ver se eu matei… Vamos conversar sobre finanças. Vamos abrir um Excel agora. Vamos. Como é que você abre uma MEI? Eu vou perguntar pra ele, você vai ver só. Então, beleza. Vamos pra última pergunta. Você foi convidado pra uma festa e aí agora você tem que decidir que look você vai. Você é do tipo de pessoa que chega, aí, sei lá, entra numa loja, num acervo, pega a primeira coisa que tá na frente e fala… Ah, tá tudo bem, pode ser sim, não tem problema nenhum. Então, ou você é aquela pessoa que precisa buscar uma referência de look, aí vai trocar ideia com alguém, vai ver o que a festa pede, como, que cor… Eu sou a segunda opção, mas eu sou prático. Tipo assim, eu não passo… Eu sou muito… Rápido. Rápido com roupa, assim. Porque eu já salvo um monte de referência. E aí, se tem uma ocasião, eu já vou lá e falo, eu quero desse jeito aqui, ó. Ó, pá, pá, já passo, sempre resolvi roupa de uma maneira super rápida. Não fico horas e horas, ah, o que que eu vou vestir? Eu fico irritado quando não tem opção. Tipo assim, quando não… Quando não tem o look, né? Porque eu falo assim, nossa, eu vou pra um lugar e a gente quer estar num lugar bonito, né? Você não quer ir pra um evento, se sentir feio. Então, só me deixa chateado quando eu sei que não tem roupa em acervo, quando eu sei que o stylist não conseguiu nada legal. Mas se ele vem ali com uma opção que eu já acho boa, vai ser essa aí, vambora, bota. Cinco minutos, vambora. Qual é a sua service que você busca? Você consegue organizar? Ela usa tudo num vários prints na galeria do celular? Aquela abinha ali do Instagram, de salto, sabe? Ah, você deixa tudo lá. Tudo lá. É boa essa aba? Nossa, eu amo. E eu nem sigo, você sabe por quê? Porque às vezes, quando você segue, fica ali pra sugerir pras pessoas que te seguem também. Então eu só salvo, entendeu? Olha a dica! Ótima dica! E também, às vezes, se você segue a pessoa da qual você tá catando as refs, ela pode ver e não achar muito legal. Então você vai lá no feed dela, você caça as refs, salva, só salva, não segue. E é isso, seja linda e feliz. Ótima dica! Amigo, e com essa resposta, eu preciso te contar que você é 90% virginiano. 90%, e eu acho, sinceramente, que com essa resposta, a gente podia abonar a outra que ele falou que não... Que foi mais... É, que ele falou assim, não, eu demoro pra escolher, porque eu vou pegar o iFood e fecha, e agora é tipo assim, não, não, a roupa já fecha, ela é isso aqui. Você sabe por quê? É que... Acho que em relação a coisas que eu não ligo tanto, tipo, ah, é um iFood, pede aí qualquer um, entendeu? Não tem tanta importância pra mim, mas quando são coisas que já são do meu interesse, eu já tenho uma praticidade maior. Até porque, qual é o espaço do HD, né, pra usar essa merda? Exato. Você acha que eu vou ficar usando o espaço da minha cabeça, da minha inteligência, da minha memória, pra ficar pensando o que eu vou comer? Sim, sim. Ó amor, eu tenho um clipe pra lançar, teu álbum e featureings. Eu tenho uma música pra escrever. Eu tenho uma música, minha vida! Exato. Então, é... Eu diria que você é 100%, mas vamos deixar 90% pra ter esses 10%. pra você também não ficar pensando, puta, será que... Sim, não ir embora noiado. Exato. Mas poderia ser 100% pra ser perfeito, né? É, mas é porque... Mas acho que esses 90% também ajuda a alcançar a perfeição. A dar uma quebrada. Eu aprendi isso na faculdade. É bom, assim, sabe, ter um detalhe errado? Uma coisa que sai do lugar pra desconstruir. E olha, que lindo. Então, que lindo. Qual é essa informação? Que você é 90% virginiano. A gente vai continuar o nosso papo, mas não adianta você querer controlar o que a gente vai fazer a partir de agora, porque eu também não tenho controle. Porque quem vai definir como esse papo vai continuar são as cartas do destino. Olá! Matheus, essas são as cartas do destino. Atrás de cada uma delas, eu tenho uma palavra que é uma palavra aí que traz uma ambientação virginiana, entendeu? São palavras que, com certeza, você já deve ter ouvido quando as pessoas vão falar do seu signo. Inclusive, uma delas, quando você foi falar que você não é tão virginiano, mas descobrimos que é 90, você já citou uma delas, tá? Então, que palavras você acha que tem aqui? Nossa, não faço ideia. Uma palavra bem virginiana. Perfeccionista. Será? Então, escolhe uma delas aqui, olha. Pode ler, pode virar ali pra câmera e ler pra gente. Organização. Olha, que lindo. E foi ótimo, porque você começou esse papo, quando eu te perguntei se você era muito virginiano, você falou, então, eu sou, eu acho, mas também a minha casa não é tão organizada. Mas você respondendo, eu achei que até a sua vida amorosa foi organizada. Você se considera organizado onde? Onde? É, no trabalho a gente já viu. É aquele clichêzinho ali, de falar que virginiano não coloca um negócio fora do lugar. Eu acho que você caô, assim. Depende muito da criação que você teve também, né? Eu sou o filho mais novo, então eu sou naturalmente mais mimado. Talvez seja por isso que eu não seja tão organizado assim. Acho que no meu trabalho... É onde só aparece mais. Isso. Se eu for na sua casa... Realmente, assim, que é onde as coisas que eu mais amo são onde eu sou mais virginiano. É, no amor... No trabalho, na música, na carreira. Na casa? Se eu for na sua casa aparecer sem avisar. Não, não ligo tanto, assim. Não, vai ter organizadinha, porque eu não aguento bagunça, né? É, então. Mas eu não sou assim, sabe? Se eu chegar assim na sua casa, fazer um gugu na minha casa, chegar e falar assim, eu quero um abridor de lata valendo. Você vai achar? Não. Não, de jeito nenhum. Que tem essa história da tal, da bagunça organizada, né? Não, mas eu não vou achar, porque eu não dou moral pra essas coisas, amigo. Tipo assim, o Felipe vai falar, Matheus, tá na segunda gaveta, nem parece que você mora aqui. Aí eu, ai, é, meu Deus, tá na segunda gaveta, entendeu? Mas vai tá lá, é que eu sou... É que o espaço não é HD, amigo, é isso que eu tava falando. Imagina, você já tem que escrever, produzir, dirigir, fazer mais coisa até do que você deveria. Sim. E aí, de repente, quando eu falava, onde tá o garfo? Ah, pega esse garfo. Você vê que ele é mais organizado no campo das ideias do que no campo material, né? É, como eu tenho a impressão de que todo virginiano é assim, na verdade. Que é assim, vários virginianos que eu conheço falam, então, mas é que o meu quarto é uma bagunça, ou a minha casa, falam, olha, tal... Mas se eu perguntar pra pessoa, e como funciona o seu trabalho? Ela vai falar, então, aí esse eu faço isso, aí aqui eu tenho isso, aí abre o computador da pessoa, é aquela pessoa que tem abas e que tem ali tudo guardado, tem salvo. Aí tem, aí eu faço, gente, você é uma pessoa extremamente organizada, entendeu? Assim, a sua casa é uma bagunça, mas talvez porque você não ligue pra isso, né? O seu direcionamento tá em outro lugar, né? Tá em outro lugar de organização. No, você já falou do lance de você ter fases de, ah, não, vou passar um ano solteiro, vivendo, aí depois vou namorar, mas enquanto você começa a namorar, você também já organiza assim, olha, talvez a gente deva morar junto depois de tanto tempo, talvez a gente possa casar ou não, isso passa na sua cabeça? Uma organização assim, se eu for ter filhos, vai ser depois de tantos anos? Ai, passa. Passa. Tipo, filho, sei lá, 50. Ai, que lindo, eu também. Você também? Não parece ótimo você ter 50 anos, você tem? Muito bem resolvido, a vida já feita. Já foi, a gente cacura já velha. Cacura. É, rococó, barroca. Exato, sem precisar de ficar fazendo palhaçada. É! Cuidar pra fazer palhaçada pros meninos, cuidar de meninos. Faz pras crianças. Olha aqui, tá vendo, gente? As comadres, as comadres se juntaram ali agora. Exato! Sabe qual é o nome disso? As bichas do interior, que a gente se olha e faz, exato. O seu sonho é ter uma casa no campo ou não? Fui pra minha cidade agora recentemente, falei, gente, se eu voltasse... Construí-se uma casa aqui. Uma grande casa, a tia, a própria, né, voltando. Não, mas não... Não volto, não, não volto, não. Não, mas não lá, mas assim, uma casa... É porque, assim, o sossego começa a te atrair novamente. Depois de uma certa idade, assim. Que é uma coisa que, nossa, né, quando eu era mais novo, meu sonho mudava a cidade grande. Meu Deus! Shopping, cinema, balada! Bum, bum, bum! E hoje em dia tá tipo, ai, talvez a gente... Shopping, cinema... Vamos pro interior, gente? Vamos pegar uma casa no campo? Eu acho que é coisa... Não só de gente mais velha, mas é coisa de gente casada também. Que a gente vai olhando e falando, ai, nossa... A pandemia também deu isso, né? De olhar e falar assim, nossa, tem coisas... Longe de mim falar que a pandemia foi gostosa em algum ponto. Mas tem coisas da rotina que me lembra... Que esse momento pandêmico me fez lembrar que eu gostava. Tipo assim, eu ia parar e assistir um filme de boa num sábado à noite. Aí o Rafael ia lá em casa na pandemia, a gente fazia torta de queijo. Todo dia à noite era uma comida diferente, a gente fazia junto. Não, eu gosto disso, gente. Assim, todo mundo reunido numa casa, sabe? Vinho, uma baguncinha ali nossa. Porque eu acho que... Eu amo festa. Mas tem que ser no dia específico. Respeitando a organização do meu rolê. É engraçado, né? Fala, Matheus Carrilho, inimigo do fim. Porém, desde que esse fim seja programado. Quer ser inimigo do fim. Sim, mas o fim é que horas? Só pra eu entender. Que horas é o fim? Eu vou até o fim. E não vou gostar de ter acabado, mas é... Mas eu preciso saber o horário. É oito que acaba? Ah, então tá bom. Então, tipo, só pra eu... Exatamente. Amigo, quando você vai lançar uma música nova, como é que é o planejamento? Como que você organiza isso na sua cabeça? Assim, pensando que a gente não é músico, então não tem ideia de... Como é que é? Do nada você vai sentir uma inspiração, escreve uma música e começa a pensar o que que você vai fazer com ela ou não? Já aconteceu de diversas maneiras. Por exemplo, a Toma com a Tainá, que você falou que gosta. Quando a ideia veio e ela aconteceu, a gente já viu que era muito pronta pra ocasião, pro carnaval. Então, foi um tiro muito certo, assim, do que já ia acontecer e muito fácil. Tudo aconteceu de maneira muito rápida. Mas existem surpresas no meio do caminho, né? Com o meu disco, eu fiz assim. A gente compôs, né? Eu compus as faixas e aí, ali dentro, eu deixei com que elas florescessem e chegassem resultados dos quais a gente ali, com a nossa percepção, sinta que existe um diferencial e que aquela música tem um superpotencial, né? E aí, a gente escolhe essa faixa e começa todo um trabalho feito em cima dela. Desde a parte de criação, de decidir o que vai acontecer no videoclipe, o que vai ser a imagem dessa faixa, o que a gente quer passar com essa música. E já vai de assessoria de comunicação também, decidindo que rumo vai tomar, né? Por aí, tipo, mas é uma construção que ela vai acontecendo, assim, é gostosa essa construção. E cada música pede ou exige um tipo de organização de lançamento. Sim. Existe isso, assim, se eu olhar e falar, essa aqui é boa pra gente guardar pra depois, essa aqui vamos lançar agora. Total. Esse aqui vale mais a pena o clipe ser lançado depois, esse clipe tem que ser lançado junto. Sim. Você participa dessa... Sim. De todas essas decisões. É, por exemplo, a nossa ideia é sair, como já tem um tempo que eu não lanço nada, eu fiz esse off grande, a ideia é sair com uma música que já tenha um grande potencial pra que as pessoas, de primeira, já sejam impactadas e já saibam o que vai vir depois. Porque essa primeira faixa, ela é muito importante. Se for um tiro errado, né? Se for uma coisa que sai pela culatra, ela já desanda o resto todo, né? Ela pode flopar um negócio que nem foi lançado. As pessoas já podem não gostar daquilo dali. Você já tem ela? Você já sabe qual vai ser? Eu tenho três opções muito boas e eu tô organizando a ordem delas, assim. Tem uma que a gente sabe que é uma certeza absoluta, só que eu acho que ela tem que sair um pouco mais próxima do álbum. Ela, entendeu? Pra já chamar essa atenção. Exato, pra ser o boom final, assim. Vamos, vamos, vou usar outra. Como eu não posso falar das minhas próprias músicas, vou usar a Glória como exemplo. Ela chegou com o Monequinha. Então, ela já causou um primeiro impacto extremamente positivo, né? Você já, nossa, que música boa, nossa. Que legal, olha essa estética. É, já tinha toda uma informação ali, né? Ela é uma drag com a boneca, né? E a estética, ela já trouxe a coisa do Mandraka. E aí, na sequência, ela veio com a Queda, que foi a música mais poderosa do álbum. Que já ali, já virou o jogo e rompeu a barreira total, né? E de brinde, ela tinha uma grande surpresa, que era Vermelho. Que era um mega hit, pra poder coroar a era dela como um todo. Então, a gente tem aí uma sequência de lançamentos e de um álbum muito bem sucedido. E no caso desse álbum ainda, eu fui no lançamento do Vermelho, né? Não, o álbum é o Lady Lash, né? Mas eu fui no lançamento do álbum. E aí, ela tava contando que ela quis lançar a Queda, porque ela sentiu que tinha uma pegada meio Halloween. Então, ela já fez. Aproveitou a data. A data, ela não imaginava que ia ser o sucesso que foi, assim. E na hora, eu pensei, gente, muito louco, né? Como a artista pode não imaginar que eu ouvi uma vez a música e pensei, essa música é maravilhosa. E aí, ela falou que ela foi lançar Leilão, que ela queria lançar uma música na época da Black Friday. Então, ela fez Leilão e Leilão também foi um grande sucesso. Sim. Então, você vê que até o que você falou com a Taina Costa, a data de lançamento também é muito importante. Eu lembro quando a Leixa foi trazer uma nova era da Leixa, que a gente é fã da Leixa desde que a Leixa era... Desde o sapequinho. O gatinho, o Gabriel, o naldinho, o de ninguém. Exato. Mas eu lembro quando a Leixa, ela fez sapequinho, ela lançou depois do carnaval. Na época do carnaval, assim, pá! E aí, eu ouvi essa música e pensei, essa música vai estourar no carnaval. Só por ter, depois do carnaval, na música. Então, acho que nesse ponto, eu acredito que ser virginiano deve atrasar algumas coisas, porém, fazer todas elas mais assertivas. Assertivas. Assertivas, sim. É a estratégia fundamental. Quanto mais estratégia se tem, mais chance, mais bem-sucedido vai ser os seus lançamentos. É, você, assim como Deus, não demora. Capricha. Então, quando alguém fala assim, não vai lançar nada, você fala assim, eu estou caprichando. Caprichando. Entendeu? Exatamente. Vamos para a próxima carta, pode escolher aqui. Que carta é essa? Perfeccionismo. Perfeccionismo que eu trouxe. A gente já estava falando aqui sobre essa palavra. Você, pelo que você está contando, é uma pessoa perfeccionista. Sou. De olhar e ficar analisando cada detalhe. Eu dou uns trabalhos aí para a galera. O que está dando? Dou uns trabalhos, assim, dou trabalho, no sentido não de proporcionar que as pessoas trabalhem, mas sim de deixá-las muito irritadas comigo. É mesmo? Deixei muita gente irritada comigo. De você mandar refazer? Assim, tipo, vou falar, não tá bom. E eu peço até desculpa. Teve um produtor aqui que eu acabei com a vida dele. Meu Deus, produtor musical, né? Porque eu fiz o cara refazer uma coisa muitas vezes. E hoje, né? Depois que o tempo passou, essa música já não está mais... Ela já não é mais um grande tormento na minha vida, né? Porque quando você está ali naquele trabalho de criação, de aperfeiçoamento, aquilo dali, meu Deus... Consome a tua mente. É, consome a sua mente. Então, depois que passa e você vê de fora, é importante você fazer esse exercício sempre, de se assistir de fora. Te tira daquela situação. E coloca, gente, estou passando dos limites? Acho que sim. E aí, você segura a onda, entendeu? Você, quando você vai fazer um clipe, você falou que você dirige, que tem um diretor, mas você que está ali pensando no roteiro, pensando nas coisas, você refaz muitas vezes as mesmas cenas? Tipo, até você achar que chegou? Quando você vai gravar uma música, você também faz muitas vezes até? Música sim, take sim. É. Se grava muitas vezes pra conseguir ter ali o vocal, o melhor vocal e tal. Mas clipe não. Clipe é a hora do seu acting, entendeu? A gatinha já tem que chegar pronta, ligou a câmera, o lip sync for your life dela. E vai, e entrega, entendeu? Não fica demorando demais, não. Porque demora nessa situação, é porque você não está rendendo. Você não quer render, você quer acertar de primeiro, entendeu? Exato. Até porque, quando você vai gravar música, eu imagino que deva ter bem menos gente. Exato. E também, eu acho que a questão da gravação musical, tudo que é interno, é um processo mais minucioso e mais delicado. Interno? Como assim? Interno no sentido de... Por exemplo, você vai fazer um show. Você não tem como ficar refazendo aquilo dali. Então, você tem que acertar de primeira. É. Então, você ensaia. O virginiano, o que ele faz? Ele ensaia pra já chegar lá e cortar a margem de erros, entendeu? Clipe é a mesma coisa. Esteja bem ensaiado, esteja bem coreografado, faça os seus treinamentos antes. Eu treino. Ah, sei lá, no privê mesmo, eu lembro que era o meu primeiro clipe solo. E aí, eu queria trazer todo esse carisma, né? Todo esse alto astral que a música tinha. E aí, eu lembro que eu fiquei ensaiando na frente do espelho. Então, muitos daqueles movimentos que eu faço no videoclipe... Você já tinha ensaiado em casa? É, já tinha tudo programado. Galera, acho que a gente para de fazer isso. Até a mãozinha que desce aqui, ó. Já tinha tudo programado. É tudo. Pensa que diária gostosinha. O quê? Menino aqui já sabendo tudo certinho, steak tudo. O melhor, isso aí é o sonho de todo produtor, entendeu? Que a gente chega... Eu tenho essa mania também de chegar... E como eu venho do teatro, eu acho que o teatro e a música se encontram na coisa do ao vivo. O que você faz é assim, ó. Deu certo, deu, não deu, amor. Você vai ter que pensar depois. Porque nem na hora você pode pensar. Porque se você começa a pensar na hora, e errei tal coisa... Aí, degringola tudo. Eu acho que o lance é na hora, na ação, você não pode pensar. Não. É por isso que você tem que estar bem preparado para só ir. Então, mas é, você não pode achar que você está lá engessado. Não, tudo, nada vai sair do controle. Para você fazer show, uma pessoa perfeccionista, um virgem, fazer show é um teste de abrir mão do controle? Seja o que Deus quiser. Ah, total. Quando você está fazendo a rézinha, você faz, pelo amor de Deus, que as coisas saem certo. Vamos embora. É, não depende só de você, não. Nossa, depende do palco, depende da equipe, do local. Então, você tem que abrir mão, né? Você tem que ir lá e entregar o seu. O que te deixa confortável, muitas vezes, é isso. É saber, olha, não foi tão legal? Fiz a minha parte, as pessoas estão felizes. O que me conforta é saber que eu não humilhei ninguém. Não feri ninguém. Não machuquei ninguém. Não machuquei ninguém. Exatamente. Mas você também, imaginando que já devem ter apresentações que você fez e não gostou. Aquela coisa que eu... Meu Deus, eu já saí do palco, assim, chateado. Você... Então, é isso que eu ia perguntar. Amor, se eu entro no palco, o microfone não tá... Não, já aconteceu de eu entrar, quando eu vou cantar a primeira música, o microfone não tá ligado. Ah, amor. Aí, já diria Fernanda Torres. Mas ele amarra uma tromba que, pra desfazer, é só ali do meio pro final do show. Aham. Entendeu? Mas é isso, né? É, mas eu vou que vou. E, assim, eu tenho muito respeito pelas pessoas, né? Então, é isso, né? Por mais que na sua cabeça... É assim, quando a parada é boa, é bom pra todo mundo. Porque aí você não fica na sua cabeça. Se as coisas começam a dar errado, você começa a entrar na sua cabeça. E o problema é esse. Porque aí você para de sentir e você começa a ficar aqui, ó. E isso é o que estraga tudo. Porque você não vai conseguir chegar nas pessoas e desanda, né? Mas é porque isso te tira daquele momento. Faz com que você fique fritando numa coisa que, assim... Quando você tá ao vivo, quando você tá na frente... A gente que faz vídeo ao vivo, você que faz show... Quem tem apresentação que, assim... Tá rolando, tá rolando. Então, eu não tenho como ficar parado pensando, gente... Aquele momento, falando que aquele momento já passou. Você tem que esperar acabar. Mas quando acaba um show, que teve alguma coisa ali que te incomodou. Alguma coisa que ficou ali comendo a tua mente. Você deixa decantar um pouco, comemora. Ah, não, mas pelo menos teve coisas boas. Ou você é aquele tipo que acabou, acabou. Você já chega e fala, ó, isso aqui não pode acontecer mais. Eu sou esse tipo. Já tá, já vai pontuar. Já vou pontuar. É. No Camarim mesmo. No Camarim mesmo. E se o show não é bom, minha equipe inteira já vai pro Camarim... Já sabendo. Já vai... Hoje tem. É. Vai levar coió. É, tinha um diretor meu de diálogo que ele falava... Hoje tem a janta do diretor. Que é quando... Era uma merda. Aí chegava e a gente já sabia que ele ia chegar e ia jantar cada um de nós. E a... Você sabe que eu tive um chefe, que o Rafael também teve esse chefe. Que é um chefe virginiano. E me ensinou muito na vida. Me ensinou primeiro a lidar com o virginiano. Que é um negócio aí que a gente... Aham. Pena pra aprender, entendeu? O que você leva aí que não é, gente, tão fácil. Você sabe. Mas me ensinou também a fazer mais bem feito o meu trabalho. Porque eu sou uma pessoa muito... Muito mais coração. Aí vamos fazer. No final gravo uma música que eu paguei pro produtor. E se você roda tudo dentro, todo mundo erra. Exato. Eu sou desse tipo. Mas uma coisa que eu aprendi era muito como lidar com ele. Eu mostrava, eu fazia um vídeo e mostrava pra ele. Aí era assim, um erro por segundo. Que eu assisti, pensei, é o melhor vídeo da minha vida. Ele anotava e mostrava pra mim. Ó, isso aqui tá entrando. Esse letrinho, vamos mudar. Muda essa cor, muda isso aqui. E eu ficava com raiva. Porque eu queria fazer outras coisas. Claro. Pra mim tava ótimo. Aí eu aprendi uma técnica ótima. Eu vou contar agora. Porque se tiver algum funcionário de Matheus, alguém que trabalha com ele. Você já aprende também e leva pra sua vida. Eu mostrava pra ele em cima da hora. Porque aí, mesmo que ele achasse que precisa mudar tudo, ele não tem esse tempo. Entendeu? Então, eu chegava assim, ó. Eu já tinha acabado o negócio antes. Mas eu não mostrava. Eu guardava. Aí faltava um tempinho só. Aí eu falava, ah, olha aqui, se você quiser ver. Porque ele queria ver. Não tinha chance de não querer ver. De não querer ver. O que eu mais torcia era falar, você quer ver? Ele, não, não precisa, eu confio. Ele confia, mas vai ver. Aí, eu mostrava de última hora. Então, eu percebi que ele torcia o nariz, porque ele não ia conseguir mudar tudo que ele queria. Mas, no final das contas, eu trabalhava mais tranquilo. Então, se você trabalha com o Matheus ou com o Vigiliano, fica essa dica. Vamos pra última carta? Vamos. Essa carta é... Limpeza. Limpeza. Olha que lindo. Você é o tipo de... É uma pessoa limpa? É uma pessoa... Você é uma pessoa que cuida da higiene? Não. Você é uma pessoa que valoriza a limpeza de um lugar. Valoriza uma pessoa que chega perfumada. Valorizo. Amo, amo, amo. Eu ouvi você falando uma coisa outro dia que eu me identifiquei muito, que é a coisa com banho. Você falou assim, eu tenho uma coisa com banho que eu acho que vai sair as coisas, que vai limpar, que se eu tomar, eu tomar um banho, eu já melhorei. Eu tenho muito isso com banho. Se eu tomar, toma um banho, gente. Já tomei um banho, já voltei melhor. Ah, tá doente. Já tomo um banho. Aí, cheguei de uma reunião que foi péssima. Toma um banho pra limpar. Tem essa coisa com banho. Só com banho? Ou tipo assim, a limpeza dos lugares? Ah, não. Super. A minha casa, por exemplo, se ela começa a ficar bagunçada, eu já vou ficando irritado, a energia já vai mudando, eu já acordo indisposto. Acho que a limpeza, ela é muito essencial pra que as coisas continuem fluindo de maneira agradável, sabe? Pra mim, funciona muito quase que de uma maneira espiritual. Ai, que limpeza. A limpeza. Se o ambiente tá limpo, você consegue pensar melhor. Exato. Conspirar as ideias. Quanto mais caótico, tudo fica um caos também. Olha só. Mas louça na pia de um dia pro outro. Tudo bem? Não, acontece. Mas aí você pega, vai lá e limpa. Já diria, né? Ah, tá com preguiça. Tá com preguiça. Faz aquele lance, assim, de tirar as comidas tudo, jogar lá, já jogar um detergente. Já dá uma organizada na baguncinha. Sim. Ah, não, acordei de ressaco, não quero fazer. Você organiza ali na pia e tal, joga um detergente, faz uma espuminha. Mas não tem chance de você passar, tem a comida ali, as moscas tão em cima e você faz. Ah, não, não vou olhar isso, não. Isso aí não tem chance. Você vai ter que fazer alguma coisa só pra não piorar. Entendi. Igualzinho eu, Rafael, você não acha? Não acho que não, né? Eu não tô nem aí, entendeu? Mas assim, passei por muita coisa também, né? Eu lembro que a primeira experiência de morar sozinha em São Paulo, uma vez eu esqueci a bosta de um lixo que eu não tirei. Quando eu voltei, tinha um Demogorgon lá, coloquei aquela roupa deles lá, aquela roupa radioativa, eu tirei a parada. Isso me marcou profundamente. Gente. É isso, assim. Só quem esqueceu uma carne na geladeira. Porque por mais que você seja virginiano, organizado e goste de limpeza, você um dia foi jovem, muito jovem. Muito jovem. E jovem, você sabe como a galera é, né? Exato. Com seus 19, 20 anos. A gente, nossa, faz tempo, né? Já faz quase 15 anos que a gente não tem 19 anos. Já pensou nisso? É. Meu Deus do céu. Deve ter gente assistindo que quando nasceu a gente já tinha passado dos 19. Amigo, você conseguiria participar do BBB e conviver com o banheiro, que todo mundo fala que é difícil? Ou você seria aquela pessoa que entra batendo palma falando, a gente vai ter que resolver quem vai limpar que dia? Nossa, eu não sei o que eu faria. Acho que entendendo o meu comportamento em grupo, talvez eu pegaria o produto de limpeza mesmo, iria lá resolver, sem bater boca com ninguém, assim. Mas você sabe que com isso, você ia ter que fazer isso todo dia. Não, aí eu ia acabar me estressando, ia dar um grito depois, mas... Porque eu também... A minha paciência não é muito... É mais curta. Aham. Cara, eu já tentei me analisar em diversas situações ali no Big Brother. Acho que só estando lá dentro mesmo... Pra saber. Entender o que que aconteceria comigo. E eu tenho medo disso, assim. Você... Porque eu não... Porque eu... Você não sabe, tipo... Você não foi... Você não é colocado naquelas situações durante o dia a dia. Né? Graças a Deus, vai por lá. Exatamente. De toda segunda-feira ter um jogo da Discord, onde eu tenho que virar pra você e falar na sua cara tudo que eu acho de você, tipo, sei lá. Né? É que, né? Tudo que eu acho... A gente não vive isso. Nesses um mês que eu te conheço, né? Exato. Não, e virar pra pessoa e falar... Ai, você tem que agora falar que alguém é um lixo. Coloca a plaquinha. Lixo. Lixo. Aí você bota assim... Meu Deus, eu nem conheço. E afeta. Vamos falar que afeta? Uma pessoa pegar e me colocar uma placa de lixo nele. Eu ia me ficar... Eu ia ficar... Né? Por mais que eu falasse, ah, não tem nada a ver. Lá no fundinho. Dentro da Globo, exposto pro resto do Brasil. Milhões de pessoas. É louco que eu acho que pra um virginiano, o BBB é tipo no limite. Né? Que você vai ter que ir lá, lidar com um monte de gente porca. Com uma toalha que tá jogada. Uma toalha que tá jogada. Aí alguém chega, você ajeitou exatamente as coisas, assim. Deus me livre, gente. A roupa, aí alguém chega e começa a brigar com alguém. Pensa que do nada tem aquele povo louco que pega as coisas, aí joga. A menina da fazenda que pegou bosta de cavalo, aí joga na roupa. Aí, de repente, é uma roupa sua e você faz sua quenga, essa bosta de cavalo. Eu, que nem sou virginiano, quando a gente morava junto até, é que eu tenho uma mania muito grande de organização. Você acha? Aí, quando a gente morava junto, a gente tinha uma dispensa, a gente colocava lá coisa de cozinha e tal. Aí a gente vai separadinho. Canecas de porcelana, copos de vidro, canecas de plástico. Porque o quê? Você pensa, quero tomar um cafezinho. Vou tomar onde? Na canega de porcelana. Então, vou direto. Aí, esses povo tudo aí que morava junto, misturava tudo dentro do armário. Eu ficava, não faz sentido. Aí, um dia, eu tive que chamar o Rafael. Aí, eu falei assim, amigo, entenda assim, essa organização é ótima pra você. Mas eu posso não estar nem aí. Você entendeu que assim, é um problema seu. Mas era demais. Às vezes, eu organizava os pratos em ordem numérica também. Você entendeu? Você não acha que isso é com a gente louca? É o tipo de coisa que eu não faço, por exemplo. Graças a Deus, isso é com a gente, entendeu? Saiu o Rafael antes. Não, mas ainda, é, nos meus armários ainda é bem organizadinho. Pode escorrer louça. Essa parte aqui dos garfos, essa parte das facas. Porque aí você pega tudo e já taca num lugar só. É prático. Ah, pelo amor de Deus. Eu achei eficiente. É, mas num BBB... Ah, não, não. Isso jamais. Você tava fodido. É, ia virar meme, ia virar chacota lá. Ia ficar insuportável. É, porque o povo ia ficar com raiva, ia fazer bullying. Mas aí poderia ser um possível vencedor. Então tá aí um bom personagem. Ah, o personagem do toquezinho, faniquito. Ai, ele é tão organizadinho. Ai, toda hora em... Quantas vezes esse personagem ganhou o BBB? Vai ser eu primeiro. Ah, entendi. Eu acho que a vítima é sempre o que ganha. Eu sou pisciano ainda, me faço de vítima toda hora. É. Gente, achei! Você e Arthur Aguiar, a 80 quilômetros. Deus me livre, não me compare. Ai, não! É, o pãozinho aí, ó. O pãozinho dobrava, né, as roupinhas, assim, tudo. Então, tá vendo? Gente, agora é verdade. É, amigo, leva isso pra terapia. Fala assim, eu descobri que entre eu e Arthur Aguiar existe um mar de coincidências. Você vai ver só. Mas mesmo assim, a gente tá aqui falando, né, de BBB. Você participaria de um reality de convivência, assim? Não sei. Teria que analisar muito, tipo assim, ou será? É porque eu falo que não, mas aí se o convite chega. Então, vou conviver com quem? Eu vou conviver onde? É fácil você falar que não iria até… Até a ligação, né? Até a ligação. E depois que liga, como é que faz? Porque tentador é, né? Nossa, muito. Eu acho muito tentador. Porque você vê que a galera realmente sai de lá famosa pra caralho. Tudo pode… Uma coisa que eu penso sobre isso é que tudo pode acontecer se você participa de um BBB. Tudo pode acontecer, dificilmente nada, entendeu? Então, assim, você pode sair amado, você pode sair odiado, você pode sair com as suas músicas em primeiro lugar, entendeu? Como você pode sair enterrando a tua própria carreira. Então, acho que é um negócio, né? Pra quem é convidado… É porque acho que quem… Não é um caminho que eu gostaria de fazer. Mas… Ah, que pena, Boninho tá na linha pra te fazer um… Ele me segue no Instagram. Ele também me segue no Instagram. E dá like nos meus posts. Entra comigo? Pode entrar? Imagina. Já pensou que legal? É, mas duas bichas pra mim. O povo já é demais, né, gente? Mas podia ser… Não, mas… A gente podia ser Pepe e Neném, lembra? Aquelas partes separadas da fazenda? Aí, ó, de César e o Sérginho Orgássico. E aí, não, podia ser assim, tipo… Aí faltou uma sapatão também. Exato, aí fazia esse… O time das coloridas. O time das coloridas. Ai, que lindo! Vai ser um fracasso. Já estou até sentindo esse cheiro. Mas, enfim, eu acho que pra uma pessoa, pra um virginiano, deve ser difícil. Inclusive, se não me engano, o único virginiano da história que ganhou o BBB foi o Diego Alemão. Jura? Foi o único da história. É o signo que menos ganhou. A gente fez uma conta uma vez, lembra? Foi um vídeo que a gente foi fazer essas bobagens que a gente falou de Deboche Astral. E aí, a gente descobriu isso. Você vê. Qual foi o signo que mais ganhou? Vocês também fizeram essa conta? Fizemos. Fica no card, vem assistir. É, não. Mas acho que é Sagitário. Acho que é Sagitário que mais ganhou. Ou é Libra. A Ju é o quê? Sagitário. Sagitário. É. Ela é Sagitário. Mas eu acho que foi isso. Acho que foi Sagitário que mais ganhou. Mas é isso, né, gente? Nada impede de um virginiano entrar, lidar com a sujeira, lidar com plaquinha de lixo. Com pouca água pra tomar banho. E ganhar. Agora, amigo, já que a gente passou pelas três cartas, pra gente poder finalizar esse papo gostoso, A gente tem aqui um quadro delicioso, onde você vai ter chance de responder, não a mim, não ao Rafael, não ao roteirista. Você vai responder ao público de casa, no nosso Disque Astral. Alô, Matheus, eu não sei se esse telefone é o teu. Que lindo, já fez o gancho. Você sabe que quando eu fui convidar o Matheus a estar aqui, eu mandei exatamente essa frase pra você, você lembra? Aham. A minha frase, eu cheguei no João e falei, eu preciso do WhatsApp do Matheus. Aí ele me passou, eu cheguei e me mandei. Alô, Matheus, eu nem sei se esse telefone ainda é seu, mas eu tô ligando pra saber se tu viu que eu abri um podcast e tô te chamando. Que é isso, eu acho que, né, você chama, é uma ótima... É, já chega ali num carisma, né? Foi bom, você gostou? Eu gostei. Ai, tá vendo? Não fez cara de quem gostou muito, não. Mas tá tudo bem, virginiano, não se empolga tanto. Ó, o Disque Astral funciona assim, a gente chegou lá no arroba debocheastral no Instagram, no Siga, e aí a gente falou, ó, vocês têm perguntas para Matheus Carrilho, entendeu? Você que tá aí, que acompanha, que gosta. Aí as pessoas mandaram áudios pra gente. E aí agora a gente vai mostrar os áudios e você vai ter a chance de respondê-las. Está preparado? Estou. Então, show! Primeira pergunta, pode mandar. Oi, pessoal, tudo bem? Vitor, Rafa, Matheus, adoro vocês. É, eu queria fazer uma pergunta pro Matheus. Queria saber o que não pode faltar no dia dele pra ser assim, tudo perfeito, tudo bem alinhadinho, do jeito que um virginiano gosta. Um beijo, gente! E aí, um dia perfeito? O que não pode faltar... Uhum. Em São Paulo, sol. Sol. Você acorda com frio, o céu escuro, eu já fico triste. Um dia cinza. Ah, tipo assim, nós tivemos agora um inverno rigoroso, né? E que foi longe, não acabava nunca. Foi longe, vai um mês passando, mês entra e mês sai. E agora que tá sol, eu já abro assim, ó. Sai igual a Cinderela cantando na janela. Ah, 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 ah. E aí o... Não, isso me anima, né? O sol. Mas vamos pensar numa coisa que você consiga controlar. Que é o sol, né? Uma coisa que eu consigo controlar. Ainda mais gente que mora em São Paulo, coitado. Você foi esperado o sol pra ser feliz. Ah, eu acho que... Notícia de que as minhas coisas estão andando, assim. Nos últimos meses, isso tem me deixado feliz, assim. Quando eu vejo que os processos que foram longos estão começando a ser concluídos e estão chegando aos resultados finais, né? Isso já me dá uma animada e me faz ver que tá tudo andando e que daqui a pouco todo mundo vai ver tudo. Porque eu passei por um processo longo aí, né? Tipo, mesmo pós-pandemia, eu tive três lançamentos. Mas eu não consegui ainda trazer esse disco que é realmente a minha meta desde então. e acho que assim que eu lançar ele, eu vou dessa... Vai ser um parto, né? É, esse parto mesmo. Essa gestação aí de elefante, né? Três anos. Foi uma gestação de elefante. Ah, mas é ótimo, né? Elefante nasce grande já. É, assim, eu tô feliz porque tá do jeitinho que eu quero. Então, isso me deixa feliz. Eu tô muito curioso! É, gente, é um novo momento. Ele tá fazendo... Olha, uma nova fase... Você viu, né? Que você tá voltando junto com a Riri. Junto com a Riri. Será que tem visto aí? Junto com o Frank Ocean. É. Que sabendo que 2022... Vem aí. Vai ser... 22 já? 23. Vem aí. Vai ser o ano dos maiores. A nova turnê da Beyoncé. Sim. É, galera! Te preparo. Vamos pra próxima pergunta. Oi, pessoal. Beijão a todos. Eu me chamo Dre. E eu quero muito, assim, perguntar pro Matheus qual que é a maior inspiração como cantor pra ele. E também na hora de tá compondo um look. Olha só! Qual é a sua maior inspiração na música? Na música? Você tem uma, assim, que é grande? Ou você tem os grandes? Eu tenho os grandes. O meu disco, por exemplo, as referências são muito diversas. Porque eu queria que esse primeiro disco solo tivesse um significado, assim. O que eu sou como artista? O que eu quero mostrar nesse disco? É o que me caracteriza. E eu vi que uma das coisas que me caracterizavam muito era o fato de sempre ter trabalhado em cima de coisas que são nossas, assim. De ritmos nossos. De estéticas que são brasileiras. Então, desde o início ali, desde a banda, eu encontrei esse ponto em comum, que é a minha paixão. Tanto musical quanto estética, sempre veio de uma coisa barrista, talvez por carregar essas raízes do interior mesmo. E de coisas que meu pai ouvia, né? Então, acho que é um disco sobre o que é nosso. E também sobre o que é meu, né? E isso é o que te inspira mais. Isso é o que me inspira mais hoje, assim. Então, eu também acabei bebendo de referências que foram além das quais eu consumia. Porque eu também entendi que eu precisava aprofundar mais, né? Eu acho que... Pra poder trazer no alvo, né? Exatamente. Assim, eu queria sair ali de uma zona de conforto e algo que mexesse comigo e que me colocasse em desafio também, né? Então, até como compositor que eu sou, eu comecei a estudar composições de pessoas que fizeram história na música brasileira. Então, eu escutei muito o disco do Jorge Bajor. Escutei muito o do João Gilberto. O Amoroso. É isso? É. Que é de 70. Escutei Caetano. Então, assim, eu saí daquele lugar só ali que eu tava acostumado e decidi aprofundar essas canções. Porque acho que um disco também é sobre isso, sabe? É sobre contar uma história. Eu queria contar uma história. Eu acho muito legal o que você falou também de pegar o que é nosso, né? Colocar aí pra todo mundo ouvir, pegar referências e tal. Eu acho que até nós, como somos da comunidade LGBTQ, PN+, e tal, eu acho que ressignificar também o samba, o brega, o forró, que não eram lugares ouvidos por nós ou cantados por nós. Então, acho que isso também é um outro tipo de ressignificar o que é nosso, né? Sim. E são lugares que a gente tem que estar, né? E acho que é muito sobre isso, sim, amigo. Eu quero ser reconhecido pelo cantor que eu sou, pelo compositor que eu sou. E não acho que existe música LGBT, sabe? Não existe isso. Existem LGBTs na música. Na música. Fazendo o que eles quiserem fazer. Vi uma entrevista de uma mulher da Alta Fonte num podcast outro dia, que eu também sou da Alta Fonte, que é a gravadora e distribuidora, né? Falando que a Line, que era o maior desejo dela, era esse, assim. Era de sair dessa caixa, sabe? Do qual a gente é enxotado. E ela só queria ser reconhecida como a grande cantora que ela é. Porque é exatamente isso que... É assim que tem que ser, né? Sim, porque ela é uma grande cantora, né? Mas eu acho que isso também tem a ver com todas essas caixas. E automaticamente, você carrega todas as suas bandeiras junto com a pessoa que você é, entendeu? Você nunca vai deixar de ser um homem gay fazendo a música que você quiser fazer. Exato, fazendo o samba que eu quero fazer, fazendo a bossa que eu quero fazer. E Ludmilla já tá aí pra mostrar pra gente também que a gente também não deve não só esperar do artista LGBT que ele faça pra um público LGBT, mas de esperar do artista que ele só faça uma coisa. Porque eu acho também que tem muito da sua inspiração, tem muito do seu momento. O legal de acompanhar um artista é exatamente ver que você pode estar num momento que você tá dentro de uma banda, um momento que você tá numa carreira solo, um momento que você canta com o Tony Bennett, entendeu? Você pode estar, então... E a nossa versatilidade, né? Exatamente. Porque eu acho que quem se defende e se limita, né? Não tem essa frase. E a pessoa também perguntou uma inspiração na hora de compor look. Você tem assim uma pessoa que você olha assim... Não, assim, uma pessoa exata, não. Eu vou mais pegando referência e vendo... Do que tá rolando. Do que tá rolando, por onde eu quero ir. Tem cantores agora que eu tenho acompanhado. O Marapolo é um. Ele também é um cara gay. Ele é americano, mas de descendência mexicana. BFF de Caliútes. É um cara super legal, se vocês quiserem conhecer. Tem o Steve Lacey também, que é um cantor agora, que ele tá até na Hot 100 da Billboard. É preto, gay, ex-integrante da internet. É um cara também que acabou de lançar um disco fantástico. Então, assim, eu sou muito contemporâneo, entendeu? Amigo, eu vou lá no passado, eu pego o que é novo. Eu não fico parado em lugar nenhum. Então, eu nunca vou ter um nome assim que... Eu vou falar, ah, é isso aqui que me define. Não, eu sou... Quem me define é Deus. Qualquer coisa. Vamos aí pra próxima pergunta. Oi, Vitor, Rafa. Tô amando muito o podcast, sou muito fã do Matheus também. E eu vi que ele anunciou que vai lançar o álbum de estreia no ano que vem. E será que rola algum spoilerzinho do que vem por aí pra gente? Estamos tentando. Mas tem algum spoiler que você possa soltar pra gente mandar pra Rainha Matos depois? Deixa eu ver. Uma coisa legal, entendeu? O negócio é esse. É um negócio quente, né? É que não, assim, eu não quero falar... Vai ter feat? Vai ter feat. Menos, não aguardem aí o novo rompimento, não. Porque é um disco sobre mim, é um disco sobre o meu protagonismo enquanto cantor, enquanto compositor e artista. Mas é um disco que eu tô muito orgulhoso, assim. Tipo, de fato, eu acho que é uma evolução muito grande pra mim, pra minha carreira e de um sonho mesmo realizado, assim. Mas tem feat. Tem feat. Tirando isso, nenhuma polêmica, amores. Ah, fala um nome que vai estar dentro de você. Sucia Meneghel. Você tem um feat com a Sucia Meneghel? Não, é brincadeira. Ah! Ah, mas ele até deu no começo do programa falando que vai ter uma música de chorar. Ah, isso é ótimo, né? Então a gente pode esperar uma sofrência. Pode esperar uma sofrência. E eu acho que também é a primeira vez... Deixa eu ver se é a primeira vez... Acho que sim, que eu saio do lugar só lúdico. Porque eu sempre amei trabalhar com lúdico, né? Desde a época da UO, assim, a gente pegava situações que eram dos cotidianos reais. Mas a gente trazia de uma maneira sacástica, engraçada, irônica. E na carreira solo eu acabei, né? Como criativo, levando isso pro meu trabalho de solo. Só que dessa vez a gente tem coisas autobiográficas, assim. Entendeu? Vem um sentimento Taylor Swift aí sobre escrever uma coisinha. Então é a primeira vez que eu tô falando coisas reais, assim. Por exemplo, essa história que eu falei do boy, né? De 2013. Que foi um cara que me fez arar o coração no... O Ará, não. É arrastar o coração na brita. Então, isso aí é uma composição linda disso aí. Olha, eu ouviria essa música. Arrastar o coração na brita. Arrastou meu coração na brita. Chama a gente pra ser back vocal. Vou, vou chamar. De uma música só. Tipo, a Duda Beat tem a Luísa e a Camila, né? Isso, eu e o Rafael. Exatamente. Só no Espério. Vamos pra essa tour. A culpa é do Signos Tour. Ai, por favor. Fit, Matheus Carrico. Por favor, pode? Pode. Eu vou te chamar. Você vai ver só que o Deboche Sessions vai e sai. Vamos pra próxima pergunta. Olá, pessoal. Minha pergunta vai pro Matheus. Eu queria saber como que surgiu o interesse dele pela música. Como surgiu? Foi na igreja mesmo? Ou você só foi pra igreja cantar porque você já estava interessado? Não, eu já estava interessado e eu queria um lugar pra começar, né? E ali no interior, uma criancinha artística, uma criancinha artista do interior faz o quê? Vai pra igreja porque é a única possibilidade de arte que ele encontra. E lá já tem microfone, já tem palco. Então dá pra fazer uma coreoda. Será cantorinha viadinha, assim, criancinha? Acho que, acho que, não sei, assim, amigo. Não era super afeminado, não. Que todo mundo falava, olha lá, bicha, lá cantando. Porque eu também era tão tímido e retraído e virginianozinho, assim, medroso, que eu era quase que eu passava desapercebido muitas vezes, sabe? Mas daí pegava o microfone. Não, aí pegava o microfone e queria balar, né? Cantava altíssimo, porque eu falo alto, já viu que eu falo alto? E aí cantava horrores lá na igreja. Mas a igreja foi um ponto de... Só um lugar ali de início. Mas quem te levou isso, assim? Foi ouvindo o seu pai, foi indo pro risca-faca? Quando que você olhou e falou, nossa, eu acho que eu vou cantar? Ou nem teve esse momento? Quando você viu, você já tava... É, quando eu vi, eu já tava, assim. Já tava. Eu tinha muito interesse. Por exemplo, a coisa da composição também surgiu desde muito novinho, assim. Eu pegava o caderno, eu já queria escrever música. Eu sentava minha mãe. Já falava, mãe, olha a música que eu fiz. Eram horríveis, né? E eu já cantava pra ela, então... São interesses que brotaram desde sempre, assim. A coisa do vídeo também. Pegava a câmera VHS do meu tio, que tinha, que era médico, que era tipo tio rico. E aí já fazia os programas de TV, né? Já fazia os videoclipes. Eu tenho videoclipe feito com, sei lá, com 11 anos de idade. Olha, que legal! Sim, então... Videoclipe de uma música sua? Ou... A gente... Gravei também, cheguei a gravar. Pra mandar pra alguns concursos e tal. Mas eu pegava, sei lá, minhas primas e filmava elas. Existem esses vídeos? Existem alguns, assim. Ah, gente! Uma criancinha, Matheus, fazendo isso? Você não assistiria, Rafael? Pelo amor de Deus, põe aqui atrás. Mentira, não sei se a gente vai ter essa imagem. Nem tem, nem tem. Mas eu acho que essa música que é a de sofrência do seu álbum, você podia fazer o clipe só com imagens de você criança, que a gente chora. A Beyoncé já fez também, dela criança cantando. Ai, precisa achar. Você tá vendo? Então ache, comercialize e eu quero 10%. Vamos pra próxima pergunta. Salve, Vitor. Salve, Rafa. Tô adorando o programa. E eu tenho uma curiosidade muito grande de saber com quem o Matheus sempre quis gravar um Fizz. Abraço. Tamo junto. Com quem, hein? Tenho falado isso muito. É ela, né? Juliette? Também. Amo, Ju. Quem é? A rainha do pop nacional, gente. Anira? Anira. Gente. Ah, eu... Cara, eu tenho... Nossa, você é uma música maravilhosa. Eu sou Anitta e eu queria fazer. Eu sei que a Anitta, ela é... Ela transita, né? Então, não acho que é uma coisa impossível. E eu cheguei a mandar uma faixa pra ela. Na cara de pau. Eu vou mandar. Claro. Tô perdendo nada. Tô perdendo nada. Tem um feat aí com o povo, né? Que é... Uma DM? Uma DM no Instagram. Mandei o link e escrevi. Ouve aí. Ela... Assim. Achei que ela não fosse nem ver, nem dar moral. Na mesma hora, ela respondeu. O link não abriu. Amigo, eu quase caí no chão, assim. Meu Deus. E aí, eu liguei pro meu produtor. Falei, pelo amor de Deus. Arrumou outro link. Arrumou outro link. Arrumou outro link. E já ficamos doidos lá em casa. Reenviamos o link pra ela. Ela visualizou, porque apareceu lá. E nunca me respondeu. Mas eu te amo mesmo assim. Ah... Mas é aquela... Ela tem um recadinho pra você. Não, mas eu... Não, não, não. Não veio, não. Mas ela visualizou. É... Ela visualizou e... A música não era tão boa. Então, eu deveria ter tido um pouquinho mais de cuidado com isso. Então, fica aqui uma dica pra todos vocês. Vai pedir um feat pra alguém. Já manda a certa, entendeu? O link já certo, com a música certa. Com a música boa. Porque a pessoa escuta e ela não tem como dizer não. Ah, exatamente. Mas também ela já pode ter dito sim. Mas ela colocou na agenda dela que ela só tem a partir de 2015. Mas eu tinha sondado o produtor dela. Que eu sou colega. E ele falou assim, ó... É o seguinte. Pode ser que ela faça. Só que ela tem que gostar muito. E tem que ser no tempo dela. Então, assim... Ela pode escutar a música agora. Gostar. E querer lançar daqui dois anos. E aí? Você tá disposto? Falei, é... Tá, né? Tô. Eu tô. Exato. Eu tô sim, eu tô. Eu espero. Não tem problema. Eu espero. Sereia lindo. Sereia lindo. Ô, Anitta. Vamos fazer esse feat acontecer. Imagina que legal. Pô. Pensa que legal. Não, eu ia amar. Eu ia ralar no chão assim, ó, meu filho. É, ia ser legal pra caramba. Isso. Aí você já pega aquele coreógrafo bom pra fazer a gente esfregar no chão da balada. Pegar a Flávia e o Vene pra ela fazer a esfregando. Exato. Limpar o chão da balada. Pra gente poder limpar o Cinejóia com a calça. Agora então, ó, vamos pra próxima pergunta. Oi, Matheus, tudo bem? Aqui é o Arthur. Eu queria saber se você tem vontade de experimentar outros estilos musicais, outros ritmos e quais são seus planos pro futuro e se você pretende colocar esses ritmos nesses novos trabalhos. O que vem por aí? Conta pra gente. Sim, tenho. Aquilo que você tava falando de buscar muita referência nacional. Sim, tenho. Já vou mostrar isso no disco, né? Só que sempre simbolizando, acho que o pop como estilo central de tudo, sabe? Por mais que a gente transite ali e vá pra ritmos diferentes, acho que o que fecha e bota o laço em cima é a coisa da música ser pop mesmo e de ter referências que são do pop. É como o disco de Rihanna, entendeu? Que você vai ter um reggae, aí você vai ter uma sofrência ali, um diamonds pra você chorar. E aí depois tem o quê? Uma balada. E todas fazem sucesso. E todas fazem sucesso. Amém. Que Nossa Senhora Rihanna esteja aí nos abençoando e nos ungindo pra que o hit esteja na mesa. Exatamente. Gente, eu já ouvi dizer que tem três grandes hits vindo no mínimo, né? Que às vezes tem até mais. Às vezes tem um que você nem imagina e aí viraliza no TikTok. Não é lindo essas grandes surpresas assim da música que a pessoa não espera? Aí é a Glória lançando A Queda porque achou que combinava com o Halloween e virou uma das maiores músicas dela. Isso é maravilhoso. Tá vendo, amigo? Vamos profetizar. Abertura da próxima novela das oito. E se isso acontecer, eu vou voltar no podcast e a gente vai falar e vai colocar no telão imagens desse momento agora. Vai, ó. Isso. E aí a gente sabe o que faz? Chama os bailarinos, tira todas essas merda aqui. Faz show. E eu vou querer fazer aqui, ó. Um show dos melhores momentos. Vamos. Você sabe que tava gravado, né? Eu vou cobrar isso. Com certeza, eu quero. Eu vou cobrar. Mas tá profetizado, hein? Exato. Ei, ei, ei. Exato. Agora vamos pra última pergunta. Matheus, tu é o crush de muita gente. Mas o que eu quero saber é quem é teu crush ou sua crush? E aí, hein? Meu crush? É. Famoso. É. Deixa eu ver. Mulher, hum... Será que eu falo Brasil e Internacional? Brasil. Vai falar tudo. Brasil é sempre melhor. Não, não. Não fica no Brasil. Brasil é melhor. Cara, eu tenho um crush. Ela nem sabe. Olha eu. Mas vai saber já. Eu tenho um crush na Luísa Sonza. É mesmo? Eu acho a Luísa muito gata. Sempre que eu tô com ela, eu fico desconcertado. De tão bonita. É. Gente... E ela tá sabendo disso agora. Tá sabendo disso agora. Manda um recadinho pra ela. E a gente sempre tá junto na casa da Pátio. Manda um recadinho. Luísa, eu tenho um crush em você. Eu sou ministro publicamente. Eu segurei isso por muitos anos. E é isso. Ai, que lindo, gente. E homem, cara... O meu de adolescente e de sempre... Cauã Hammond. Eu acho... Cauã Hammond. Ele foi bonito em todos os estágios da vida dele, gente. Ele era bonito quando ele era o Mau Mau. Depois ele ficou bonito quando ele fez o... O de sunguinha com a Fernanda Montenegro. Agora ele virou um paizão surfista. Não, ele sempre foi surfista, né? Mas... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse homem é um negócio que não dá. Acho que até... Eu acho até meio ruim. Porque o Cauã Hammond, ele cria... Ele deixa a régua lá em cima. Entendeu? Aí ele cria esse negócio de falar assim... Ai, é que eu tenho mais de 30. Aí você fala... O Cauã também já teve mais de 30. E já foi melhor. Aí você fala... Eu já tenho mais de 40. Então, o Cauã também já tem mais de 40. E foi melhor. Acho que a régua, entendeu? Ele pegou, colocou lá em cima. Subiu o nível, entendeu? Mas... Eu acho que é uma coisa também que... A gente não precisa levantar essa pauta agora. Mas a gente precisa, nesse momento... Falar sobre essa questão da idade também. Porque a gente foi muito acostumado e educado a adorar, endeusar, achar bonito. Só o que é jovem, sabe? E eu sinto que agora, né? Como os meios de comunicação mudaram, né? A internet tá aí. A televisão também tá muito mais democrática. A gente vê... Se vê... Sempre fazendo esse comparativo, né? De que... Ah, ele ainda tá bonito. Gente, mas um homem de 40 anos é lindo. Um homem de 50 anos é lindo. Só que a gente, né? Sempre sofreu essa... Essa... Comer a nossa mente, né? Comer a nossa mente. É, o bom e velho etarismo. E o que eu acho que é pior é que, assim... A ideia, dando tudo certo, é que a gente chegue até os 100 anos. Tipo, dando tudo certo é que a gente envelheça. Eu não quero chegar uma hora da vida em que eu olho pra mim e falo assim... Ai, eu não tenho bonito antes, mas hoje eu sou velho. Você vê que não é que eu sou feio. Eu sou velho. Hoje eu envelheci. A minha avó tem 92, 93 anos. Uma senhora, belíssima. Belíssima, belíssima. E já faz muitos anos que quando eu falo... Nossa, avó, a senhora é tão bonita. Imagina, agora eu tô cheia de ruga. Eu fico mais... Sim, está cheia de ruga. Porém, continua bonita. Entendeu? Assim, que uma coisa... Mas eu acho que a gente tá nessa nova leva agora. Quando você vê a Ana Paula Padrão falando sobre isso. Quando você vê a Cláudia Raia falando sobre isso. Cláudia Raia grávida. Entendeu? Falando também sobre como essa pressão da idade recai agora sobre ela. Como uma mulher de cinquenta e poucos anos vai ser... Então, acho que a gente tá nesse momento também de quebrar esses padrões. Pra que as pessoas também não deixem de se sentirem interessantes, né? Se sentirem desejadas. E com certeza, Cauã Reymond vai ajudar a gente nisso. Porque ele com 85 anos, a gente vai olhar e falar... Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Quando alguém falar homens de 85 não são bonitos. Fala, você conhece o Cauã Reymond? Fala isso de novo. Amigo! Acabou, que lindo! Acabou, amei. Ai, muito obrigado, viu? Amei. Obrigado mesmo. Gostou? Gostei, achei uma delícia. Gostou? Ficou à vontade? Fiquei à vontade de me sentir em casa. Fando aqui com vocês, adoro. Você é demais. Você também, amigo. Adoro o trabalho de vocês nas redes sociais. Acompanho. Aprendo muito. E me chamem sempre. Ah, sempre. Que dessa vez, pra você que não sabe... Matheus tava em dívida. Eu tinha gravado com ele ano passado. Foi só por isso que eu vim. Exatamente. Mas daí agora a gente pode criar uma nova dívida. Entendeu? Que a gente mata uma e faz outra. Muito obrigado mesmo. Acho que foi uma ótima maneira de encerrar esse ciclo. Rafa Brunelli, muito obrigado também. Muito obrigado a você que acompanhou toda essa temporada. A você, amigo. Mas vai ter muita coisa de deboche astral ainda por aí, viu, gente? Ah, com certeza. Porque a gente entra agora no final do ano, começo do ano. Que a gente tem uma programação especialíssima. E a gente volta lá pra fevereiro com a nova temporada do É Culpa do Signo. Porque agora que já passamos por todos, a gente pode começar a ousar um pouco mais. Que é uma coisa que a gente ama. Você aí já manda pra gente aí, que é que a gente fale com quem. É, faz a lista. Já deixa aqui. Ah, já trouxe tal, tal, tal pessoa. Quem mais a gente pode trazer? Então, deixa aqui. Que quem sabe a gente vai lá, bate. Eu mando um link pra Anitta, entendeu? Falando, e aí, gato? O que você acha dessa pataquada? Você entraria? Entendeu? Já pensou, amigo? Se ela visualizar, já tá de bom tamanho. Já tá de bom tamanho. Eu tenho o WhatsApp dela. Acho que vou mandar. Tô brincando, não vou não. Que eu tenho... Quem tem o que tem medo. Eu tenho o bom senso. Tanto tenho o bom senso que nem lancei aquela porra com a moça. E, é... Obrigado a você que assistiu todos. Se você perdeu os outros episódios e quer conferir, por favor, entre na playlist aí, na sua plataforma de áudio favorita ou aqui no YouTube. Aí você fica à vontade, tá bom? E a gente se vê aí no Deboche Astral com a nossa programação. A gente se vê pelas redes sociais. Sigam a gente, sigam o Matheus. Porque quando lança o álbum? Primeiro semestre de 2023. Esse álbum estará entre nós. Finalmente. Finalmente. Então, se liguem! Um beijo, gente. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.